Bom, bom dia. Eu vou chamar aqui para a nossa mesa a professora Marta Novick. Está aqui. Sim, aqui. A bandeira da Argentina. A Patrícia Pelletieri, que é do Diese. A Patrícia, você está aqui. A Daniela Gerelli, que é a nossa socia, também já está aqui. O Ariovaldo Camargo, que é secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT Brasil. E nós estamos aguardando a Denise, mas nós vamos dar início. E quando a Denise chegar, ela também se junta a nós. Bom, vamos nos acomodar. Nós vamos começar pela Marta, mas antes de passar, eu quero fazer brevemente, até para posicionar os nossos componentes da mesa. Ontem nós tivemos um dia todo de seminário. e nós tivemos primeiro a fala do Oscar, falando da realidade do México, que nos fez uma apresentação importante do ponto de vista histórico e do ponto de vista recente, do que se passou e do que se passa no México com o direito do trabalho. Depois, o Guilhermo com o Peru, e eu acho que nós, especialmente brasileiros, conhecemos alguns países latinos melhores do que outros, e às vezes desconhecemos até a realidade dos países latino-americanos, do ponto de vista, estou falando especialmente a realidade do ponto de vista jurídico. Nós ainda somos bastante eurocentristas, então nós olhamos mais o que ocorre na Europa do que o que ocorre na própria América Latina. E dos países da América, o Peru nós conhecemos menos ainda, e acho que boa parte aqui se surpreendeu, inclusive, com a identidade de alguns temas colocados já desde a década de 90 no Peru, e, portanto, uma realidade que é interessante que nós observemos, porque já tem ali também uma experiência, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista da realidade social, econômica e também sindical. Depois, o professor Francisco Trígio, que nos trouxe, e esse ano, novamente, a questão da Espanha, o que se passa na Espanha, e o que se passou na Espanha. E a Espanha é sempre um paradigma, digamos, das reformas que foram realizadas e que não obtiveram o resultado esperado do ponto de vista de melhora social e muito menos do ponto de vista de criação de emprego ou de criação de trabalho com qualidade. Na parte da tarde, o professor João Leal Amado fez uma abordagem sobre Portugal e nós todos aqui. Eu tinha brincado ontem e disse que Portugal nos mandou as naus em 1500 e agora nós estamos esperando as boias, mas também mostrando uma realidade multifacetada, mas o que eu acho, para mim, pelo menos, da fala dele, me pareceu muito significativo, a ideia de que nós precisamos pensar a realidade e o futuro a partir de paradigmas que ainda não estão dados, especialmente do ponto de vista do direito, para as novas realidades de trabalho. Uma questão comum, eu acho que perpassou por todas as falas, é essa, de que nós vivemos novas realidades e ainda não temos instrumentos jurídicos para enfrentá-las. E a destruição que se faz do modelo de direito do trabalho que nós tínhamos, exige de nós que temos compromisso com o trabalho do ponto de vista humano e não apenas do emprego, digamos, que é uma forma jurídica datada, ou seja, uma forma jurídica colocada a partir de uma realidade produtiva, precisa encontrar novos mecanismos para que as pessoas que estejam submetidas a um trabalho dependente, seja ele de que tipo contratual for, tenha condição de viver e de viver o hoje e o amanhã. E, portanto, trabalho e previdência estão sempre juntas porque estão, como colocado ontem, por todos aqui, relacionados, inclusive, com democracia. Então, ontem, não se fala em trabalho sem falar em pessoa, não se fala em trabalho e pessoa sem se falar em democracia e não se fala em nada disso sem se pensar no presente e no futuro. Também o Gianni, com a sua verve literária, e, às vezes, o italiano, como o Gianni, com bastante brilhantismo do ponto de vista das brincadeiras e sutilezas, nem sempre a tradução consegue captar todas as sutilezas e nuances da fala, né? O que dificulta um pouco a compreensão, mas me parece que, também, do ponto de vista da fala do Gianni, uma coisa que eu sempre comento com dirigentes também, com a história do voucher na Itália, eu acho uma coisa incrível de você ter chegado a um ponto em que a pessoa vai à banca de revista e pega lá 20 horas de trabalho, recebe por ele e está bem, né? E como é que isso se dá no processo, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, de idas e vindas desse tipo de mecanismo, né? E o professor Márcio Túlio, que, ao final, daquele jeito típico do mineiro tranquilo e, ao mesmo tempo, que nos desloca da nossa forma tradicional de refletir, e fez aí um olhar sobre a nossa realidade, nos convocando para pensar a realidade a partir de outras premissas, né? Inclusive, a de como é que nós nos comunicamos com uma geração que não está no cotidiano cultural, no cotidiano que nós temos, está em busca de autonomia, porque nós dizemos para os nossos filhos, né? Não determinamos mais as regras, mas tem autonomia, faça você. Então, ele nos convoca a pensar os novos diálogos com a realidade e, do ponto de vista... Me lembrou ontem, quando ele falava, um livro que me marcou bastante, que foi o Direito e Ascensão do Capitalismo, né? Michel Tigard e Levi, em que ele dizia exatamente do papel dos intelectuais e também dos juristas e também na mudança dos séculos, né? Quando se sai da Idade Média para a Modernidade e como é que o direito acompanhou e como é que foram criados os novos conceitos e as novas categorias jurídicas que puderam, de certo modo, no século XX, acomodar um tipo de direito do trabalho que compreendia, digamos, o homem e o trabalho não como mercadoria, mas também com uma certa combinação de interesses, né? Entre um capital que precisava do trabalho humano e, portanto, precisava também dar algumas garantias para aquele trabalho humano. E um capital agora que, eventualmente, dispensa o ser humano, né? Nós vamos ter carros... Nós não estamos nem falando do Uber como entre emprego e trabalho, nós estamos falando de carros sem motoristas, de supermercado sem caixa, sem funcionário, enfim, nós estamos falando de uma realidade que nós precisamos enfrentar. E o Arthur que encerrou o dia de ontem, aliás, o Arthur era para estar hoje, ontem, hoje ele teve um compromisso fora e ele antecipou a fala dele para ontem, achei que ficou bastante adequado, inclusive, porque ele fez um encerramento já num olhar, numa perspectiva sindical. Bom, dito tudo isso, e eu disse que passaria logo para a mesa, quero passar para a Marta Novick, que é socióloga, pesquisadora do CONICET, Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina, desde 1985, especialista em temas laborais e de inovação no espaço produtivo, professor universitário de graduação e pós-graduação na Universidade de Buenos Aires e na Universidade Nacional de General Sarmiento, dentre outros. É diretora também do CITRA, Centro de Inovação dos Trabalhadores. Marta, se dispõe de 30 minutos. Bom, bom dia a todos e a todas. E primeiro, realmente, agradecer a invitação, porque realmente, creo que até aqui foi um seminário brillante. Eu quero estabelecer duas diferenças. Refleti bastante sobre tudo o que eu vi ontem e gostaria de contar a vocês que, na verdade, como vocês são advogados em sua maioria? Pensei, vou falar sobre o problema do futuro do trabalho na América Latina, como o futuro ameaça ou não direitos, estabilidade, que consequências haveria para os trabalhadores. Mas, desde que me fizeram o convite até agora, veio a reforma brasileira, a proposta de embate recente de um projeto de reforma trabalhista de previdência e tributária na Argentina também. Então, eu tive que mudar muitas vezes o que eu queria dizer. E ontem à noite, eu terminei de organizar, mas não reparem se ficou um pouco desordenado, mas eu queria trazer todas as ideias que pensei. Basicamente, eu queria colocar o que significam as instituições do trabalho das quais falamos em relação ao problema da igualdade. Ontem, o Francisco falou um pouco sobre essa questão. E o segundo ponto é pensar nos desafios, não só o desafio da militância, mas também quais são as coisas que temos que fazer, porque a realidade está mudando permanentemente e nós precisamos, de alguma forma, nos adaptar e lutar. Eu gostaria de contar a vocês um caso. No ano 2015, nos dois anos atrás, no contexto do G20, que tem um grupo sobre emprego, a Argentina, com o apoio do Brasil, promoveu a criação de um subgrupo dedicado ao estudo da desigualdade, vinculado à distribuição funcional da renda, ou seja, como a riqueza é repartida entre o trabalho e o capital. O debate foi árduo. Nós tivemos o apoio... Estou contando isto porque é interessante, pensando na exposição dos amigos europeus de ontem. Tivemos o apoio da Rússia e dos Estados Unidos, os Estados Unidos do Obama, o anfitrião, que era a Turquia, e os países europeus, que sempre foram o objetivo do Estado de bem-estar, não queriam saber de nada, né? Mas foi aprovado, foi um trabalho de um ano, um trabalho forte dos países e dos organismos internacionais também. E esse trabalho demonstrou, com as experiências nacionais, e entre os órgãos internacionais, está o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, que está aconselhando a Argentina a reduzir seu déficit fiscal para poder entrar no OCDE, o Fundo Monetário Internacional, que quer mudar a lei de previdência, porque acha que ela é muito custosa, e a OIT. E eles demonstraram que, efetivamente, as instituições trabalhistas, que são salário mínimo, negociação coletiva, principalmente a centralizada, a inspeção do trabalho, e a presença sindical seriam elementos que atuam sobre a desigualdade. Então, a gente se pergunta se isso é assim, se foi demonstrado. A CEPAL também, num estudo recente sobre a América Latina, mostrou como tudo o que havia acontecido na década de 90 não serviu para nada, do que tinha sido prometido. Então, a pergunta, quando a gente chega e pensa, qual é, ou por que é aprovada uma mudança na legislação trabalhista no Brasil, que apaga de uma canetada uma legislação de mais de oito décadas? Será que o trabalho pago por horas vai criar mais emprego ou mais igualdade? A questão do trabalhador autônomo, que foi tratado bastante ontem, o assalariado que se transforma num autônomo com uma total incerteza em termos de renda e proteção, essas são as instituições, as mudanças que vão levar a uma maior igualdade? Não parece realmente ser esse o caminho. E como eu dizia, no caso argentino, após dois anos de políticas graduais e uma imediata eliminação das retenções dos impostos à soja, às mineradoras, a primeira medida do atual governo foi eliminar essas retenções ao agro, que explora nossos recursos naturais. Mas agora, com o apoio de 40% da população nas eleições, estão avançando e querem eliminar tudo. E a reforma da qual eu quero falar, que tem idas e voltas, e tem muito mais regressão do que avanços, mas, basicamente, partindo da premissa de que debilitar as instituições trabalhistas significa atentar contra qualquer tentativa de luta pela igualdade que nós estávamos desenvolvendo nas nossas sociedades. A economia regional entre 2002 e 2013, 2015, teve um avanço importante, não só em termos de crescimento econômico, mas também recuperação do valor do trabalho, recuperação das coberturas em políticas de proteção universal, e eles vieram para acabar com tudo isso. Mas nós também devemos considerar que isso começou com a grande crise de 2007, 2008, que primeiro foi financeira, depois se transferiu à economia real e basicamente quando ela chega no social, isso não se recupera, a gente ainda não recuperou o emprego perdido em 2008, 2009. Também é preciso dizer que os diferentes organismos internacionais que trabalharam muito para isto, trabalhando a questão do emprego, a declaração, Paco falou ontem da declaração de Pittsburgh, dizendo dos nossos países não vão se recuperar até que nossos homens e mulheres recuperem os seus empregos, o Pacto Mundial pelo Emprego da OIT diz que nós precisamos deixar para trás a era de responsabilidade de outro mundo, é possível, e como sabemos, isso não aconteceu, e o capitalismo e o setor financeiro reapareceram como o incrível Hulk e estão destruindo tudo. isso mostra que os organismos multilaterais também estão em crise e conseguem fazer muito pouco. Por isso, o que se supunha que seria uma crise que podia pôr em dúvida os paradigmas do capitalismo e do funcionamento do setor financeiro se recrudesceram e cresceram, e por outro lado, pelo contrário, eles se recuperaram e se fortaleceram com o apoio dos Estados. Ontem, falou-se muito de que o trabalho não é uma mercadoria, eu acho que o trabalho não é uma categoria econômica. Talvez o emprego possa ser, no sentido de que o emprego é o que permite a renda salarial. Pensem que 80% das famílias no mundo vivem da renda proveniente do trabalho. Então, esse é o emprego que nos preocupa tanto, mas o trabalho é um outorgador de identidade, de direitos, de criação de subjetividades e identidades. Então, esta questão é fundamental. Mas, partindo de tudo isso, eu quero contar um pouco sobre a reforma da Argentina e colocar em primeiro lugar que toda lei é aperfeiçoável, não podemos dizer que a reforma não era necessária. Certamente, pode ser melhorada a lei. E eu sou uma fanática da inovação e da tecnologia, o trabalho está mudando, é verdade que a região latino-americana deve trabalhar para mudar a nossa estrutura produtiva, para sermos mais produtivos, mais competitivos, o que não quer dizer arrasar os direitos. Com esta mesma legislação que eles estão destruindo, entre 2013 e 2015, foram criados seis milhões de postos de trabalho na Argentina. Avançou-se na proteção social com uma cobertura para os maiores de 60 anos de mais de 90%, e conseguiu-se sair da crise muito forte que vinha desde 2001 no país com 50% de lares em situação de pobreza, com 24% de desemprego, para uma recuperação das instituições trabalhistas. Isso é para mostrar para o Guilherme, que dizia ontem, depois da flexibilidade eu não conheço experiências de recuperação. Eu acho que sim, elas existem, de recuperação de instituições trabalhistas, acho que a América Latina nos últimos anos demonstrou com algumas diferenças entre países, mas isso é uma decisão política, não é econômica. Esse é o ponto que eu considero importantíssimo. No caso argentino, foram reconstruídas e reabilitadas e reinstaladas as principais instituições trabalhistas. O salário mínimo, a negociação coletiva, principalmente centralizada, o trabalho decente, posto em lei, e quero contar que há dois problemas pendentes, pelo menos dois, do ponto de vista social, não se conseguiu reduzir a porcentagem de trabalho não registrado. se tomarmos 50%, começou em 50% e agora estava em 33%, sobre os assalariados, não do total de ocupados. Se for do total de ocupados, há uma flexibilidade de fato que chega a 45% da população ocupada. e a última etapa foi uma etapa mais difícil de criação de emprego, se estagnou a criação de emprego como resultado da crise internacional e da redução do comércio internacional. E isso chegou na Argentina, de forma muito recorrente na economia, que é a restrição externa, que levou a um corte, a uma limitação de compra ou de saída de divisas, que gerou muito mal-estar entre a população. Havia se reduzido notavelmente a dívida externa e em 2017, como eu dizia, depois de dois anos de certo gradualismo, vem uma política muito pró-empresarial, pró-capital, nem sequer é empresarial, porque tomou-se muita dívida externa, segundo o observatório da dívida externa, voltou a sair do país muito capital. uma reforma da Previdência que foi aprovada ontem mesmo a metade, que abaixa o montante das aposentadorias com um cálculo de que com a reforma da Previdência, eles poupariam, o governo pouparia, eu mesma me surpreendi com essas contas, eles falam de 100 bilhões de pesos, seriam 560 milhões de dólares por ano que eles tirariam dos aposentados e pensionados e beneficiários de planos sociais, o que faz com que uma média de 2.700 de dólares de cada beneficiário é retirada. Bom, nós chegamos então à reforma trabalhista, que é sobre o que vocês querem ouvir, e é como uma novela por capítulos. Até agora, eu já tenho os primeiros capítulos, mas, como quando as novelas não são muito boas, a gente nunca sabe como vai ser o fim, e essas são mais ou menos assim. E esse projeto de lei começava afirmando a necessidade das regulamentações que impedem o desenvolvimento das empresas como comunidades produtivas, inovadoras, eficientes e produtivas. Embora isso tenha sido extraído da lei, ainda temos fatos a considerar. Bom, eu não sou advogada, mas acredito que essas considerações fazem parte da lei. Correto? Tudo bem. Temos um projeto de lei, a discussão com a CGT, com a Confederação do Trabalho, temos o debate, mas vejam bem, quais são as ideias principais e onde nos encontramos. A intenção era modificar a definição de trabalho, que, em lugar de ser uma relação de dependência, aparece como um valor social compartilhado. Uma forte diminuição das contribuições das organizações, todos sabemos por experiência própria, sabemos por experiência própria e dos outros, que essas questões de trabalho nunca serviram para gerar emprego. Bom, na Argentina, somente cresceu o desemprego e o trabalho não registrado quando se tiraram nas contribuições e, principalmente, quando eles colocam a questão do emprego não registrado, sem carteira assinada, esse emprego sem carteira assinada é muito heterogêneo. E também, essa situação do registro em carteira afeta, não afeta aquelas pessoas que trabalham como empregados domésticos ou empregos com carteira assinada ou não. Portanto, esse escopo é bem pequeno. Por outro lado, a Argentina tem uma taxa de rotatividade no mercado de trabalho semelhante a outros mercados na área de segurança. Portanto, o governo militar também tinha diminuído de quatro anos para dois e eles diminuíram para um ano essa contribuição. Possibilidade de renunciar a certos direitos que eles falam como renunciabilidade, apesar dos convênios internacionais, principalmente aqueles que ontem comentavam sobre direitos humanos. Criação também de um fundo de um fundo por demissão e hoje temos um banco no qual não apenas quebramos o conceito de jornada que tem a ver com a saúde física e mental. Mas, como mencionamos ontem, a jornada fica sujeita ao empregador. O retorno para os estágios de trabalho, fazer estudos que estejam ligados a trabalhos da segunda e do terciário e do universitário. Durante o segundo, desde o segundo ou terceiro ano do ensino médio até a universidade. Por outra parte, que a empresa contratante possa trabalhar junto com as contratadas e também houve algumas mudanças, mas também o conselho assessor que está gerenciando as questões de saúde, mas tem a ver também com obras sociais nas quais eu não vou entrar agora. mas, como disse uma música argentina que disse assim um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tanto faz, não é muito diferente do que a gente viu ontem. E o que conseguiu a CGT? Por uma parte, nós deveríamos entender e aceitar que o peso e o movimento sindical argentino é muito forte e torna-se um produto bem importante, principalmente porque ontem na lei se suspendeu essa lei no Congresso até que as diferentes áreas da CGT não entrem em consenso, porque ontem estavam discutindo de que poderia haver outras leis que estariam baseadas em subornos como aconteceu em uma antiga lei da aliança. Passarei rapidamente sobre essa questão. Também saíram à luz coisas terríveis que tinham acontecido, mas a minha definição é essa, que se a lei antes era franca, essa realmente é franca, mas tem também uma cirurgia mal feita. Voltamos atrás no conceito de trabalho, voltamos atrás da lei de 74. Aceitamos esse registro artificial de emprego colocando punições e sanções. Ou seja, a partir desse momento tudo vale. Vale tudo com essas empresas terceirizadoras, apesar de que também alguns mudaram, tentando se entender com esses dirigentes sindicais que estão na área. Porém, as duas figuras mais controversas no trabalhador autônomo que pode ter até cinco outros trabalhadores autônomos trabalhando para ele, significa um milhão de trabalhadores, ou seja, os trabalhadores registrados em empresas menores com menos de cinco funcionários que poderiam se tornar tudo isso e poderiam criar uma fraude se dividindo em dois grupos passam para uma comissão na qual essa comissão para nós e uma definição dada por Perón seria um cabelo e um cavalo feito por uma comissão. Portanto, passar do autônomo para um para ser um autônomo que tem outras pessoas sob sua direção seria como deixar uma bomba prestes a explodir e essa questão da cessação do trabalho ficaria simplesmente por conta do empregador. Numa pesquisa feita pelo Centro de Carlos Tomás Ministro do Trabalho disse o seguinte, 45% das pessoas pesquisadas aprovam essa reforma. Isso significa o quê? Que em pesquisas anteriores que já tinham sido feitas na qual o trabalho era o principal assunto e a preocupação era ficar sem emprego, hoje 55% ou 45% concorda com essa reforma. Algumas perguntas que ficam ainda no ar. o que acontece com aqueles trabalhadores que não estão inseridos em convênios coletivos? Como proteger os desempregados e trabalhadores não registrados da economia popular? A lei prevê algumas coisas, como já mencionei. Na verdade, tudo isso aqui é a lei principal, é a lei mãe que nos preocupa muito mais que a lei do trabalho. Mas, para já ir concluindo, a preocupação principal é que nem todas as medidas levam à solução, mas sim ao aumento da desigualdade e a caminhos já trilhados. Portanto, eu gostaria de colocar o seguinte, paralelamente a todas essas questões, a diferença das colocações feitas ontem, principalmente pelos advogados, eu acredito que o direito do trabalho precisa mudar. O trabalho não pode mudar como mudou. Além do mais, devemos pensar como o Domingo me dá. O trabalho é uma construção social. Construímos modelos de trabalhos em cada sociedade, em cada momento. se observarmos o trabalho no decorrer da história, há muitas mudanças. Por isso, acredito que se tudo mudou, não temos grandes fábricas na indústria, hoje temos serviços e essa mudança tecnológica está sendo vivida, teremos mudanças ainda maiores. E o que fazer? Não podemos sustentar um modelo de direito de trabalho para trabalhadores por um tempo indefinido, sendo que cada vez eles são menos. não por uma questão por parte dos empresários, senão porque os modelos mudaram, porque as emoções também já mudaram, porque os jovens hoje já não têm interesse em ficar em um trabalho por toda a sua vida ou trabalhar apenas em dois ou três empregos. Eles têm uma dinâmica diferente, eles preferem trabalhar a partir de casa, eles preferem passar mais tempo com a família deles, mas, atenção, eu não acredito que exista um determinismo econômico, que tudo aquilo que acontecerá em questões de tecnologia tem a ver com as instituições e sociedade, ou como a sociedade as incorpora ou não. E como essa política volta a determinar como montar tudo isso, porém, precisamos repensar também diferentes coisas. O ideal seria hoje ver essa economia de ocupações transitórias e surge uma preocupação por essas novas modalidades atípicas de emprego que estão simplesmente crescendo. Então, não deveríamos pensar como prolongar as proteções nesse contexto do trabalhador, nesse conjunto de trabalhadores e como devemos nos prepararmos a partir do sindicalismo, que é a questão que me ocupa aqui, que ocupa a minha atenção, porque queremos ver como englobar todo esse público e como vamos agir a partir do movimento operário diante dessas novas tecnologias e como vamos preparar também os nossos trabalhadores. Mais cinco minutinhos. Como vamos preparar os nossos trabalhadores e os próximos e como melhorar a concorrência e a questão educacional também? Uma série de questões nas quais não podemos ficar apenas naquela briga pelo salário e resistindo às mudanças porque podemos perder o emprego. Eu acredito que a mudança consiste em redefinir e nos reinventarmos para sermos um sindicalismo do século XXI respeitando os mesmos valores e também ao mesmo tempo precisamos fazer coisas diferentes porque caso contrário não vamos sobreviver. Para mim esse é o ponto central. Eu não tenho a resposta é claro caso contrário eu a daria. Mas sabemos que as coisas não podem continuar do jeito que estão. precisamos então contar com melhores condições econômicas e acredito que o caminho não parece ser o ajuste ou a redução do consumo nem a perda de qualidade de vida nem direitos porque é isso que estamos perdendo estamos ganhando desigualdade e perdendo qualidade de vida. na cidade de Buenos Aires o próximo orçamento da cidade mais rica da Argentina na redução orçamentária isso afetará a saúde e a educação portanto acredito que nós devemos começar a pensar novamente porque isso é muito difícil porque precisamos deixar as ideias várias ideias de lado mas precisamos prosseguir muito obrigada pelo convite e pela sua atenção Bom, nós agradecemos professora Marta pela brilhante exposição antes de chamar a próxima palestrante a gente convida para a mesa a Denise Mottadau para compor aqui Agora passamos para a próxima palestrante Patrícia Pelatieri é economista e coordenadora de pesquisas e tecnologia do Diese que é o departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos Obrigada Bom dia Eu quero começar me desculpando aqui porque não estive presente ontem mas a síntese que o Eymar fez aqui na mesa no início mostra o quanto esse encontro é oportuno e necessário e pode nos ajudar a caminhar nesse próximo período Eu na verdade no programa estava confirmado a presença aqui nessa mesa do nosso diretor técnico Clemente Gans Lúcio e ontem nós recebemos um chamado das centrais sindicais para uma conversa hoje de manhã e por isso que eu estou aqui substituindo então ele pediu para que eu justificasse aqui pedisse desculpas a um instituto porque estava confirmado há algum tempo mas as centrais chamando elas têm absoluta prioridade na nossa atividade de trabalho então ele não teve como não estar lá quero dizer que vou parabenizar muito o instituto por esse segundo encontro o primeiro já foi bastante interessante esse segundo seminário porque as falas de ontem a fala da professora Marta agora mostra o quanto nós precisamos desse tipo de espaço para pensar soluções para velhos problemas que nós ainda não superamos e pensar soluções para novos problemas que nós nem imaginávamos que teríamos que enfrentar portanto a ideia aqui não é trazer soluções se a gente tivesse alguma talvez o jazz não estivesse passando por tantos problemas mas alguns levantar alguns elementos da conjuntura atual que eu vou me concentrar aqui no caso brasileiro mas que tem muito a ver com tudo que nós vimos até agora no seminário e com a situação dos nossos vizinhos e também da Europa todos que passaram por algum tipo de reforma trabalhista ou das leis do trabalho no caso brasileiro nós temos um elemento ainda mais de maior dificuldade que é para além dessa mudança em todo o arcabouço legal das relações de trabalho ele também essa reforma ela mexe profundamente com uma estrutura sindical que nós temos desde sempre então isso traz um desafio talvez ainda maior do que nos demais países então a minha ideia foi trazer aqui alguns elementos desse desafio que está colocado para a gente talvez aqui vou me arriscar no final a dar algumas ideias do que a gente está imaginando que seria um caminho ou início pelo menos um caminho a trilhar eu vou pedir licença à mesa para para ficar em pé eu vou usar uma apresentação que eu não vou segui-la totalmente mas eu queria só para facilitar vou me apoiar aqui em alguns slides porque para eu poder contextualizar os elementos aqui que eu penso seriam importantes para o nosso debate muito bem o tema é absolutamente pertinente dessa mesa que é sindicalismo e desregulamentação das relações de trabalho desafios e oportunidades bom para nós entendermos quais são os nossos desafios eu acho que é importante mostrar alguns elementos da conjuntura econômica e do mercado de trabalho brasileiro muito rapidamente para ver como esta composição dessas duas desses dois segmentos nos trazem desafios imensos e também por que não dizer oportunidades que talvez a gente não tenha tido ao longo desses últimos 20 anos pelo menos bom nós temos o que nós vivemos aqui na economia brasileira um processo de um movimento de desaceleração recessão e estagnação muito embora nós tenhamos os meios de comunicação apontando para uma retomada vigorosa da economia com criação de postos de trabalho inclusive com carteira o que nós vemos dos indicadores e é isso que eu quero mostrar rapidamente para vocês é que esta 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 imagem que a grande mídia está passando ela não se sustenta ela não se sustenta nos dados nos nos elementos que nós temos nos indicadores que nós temos disponíveis então se nós olharmos todos os indicadores seja da indústria seja do comércio seja do serviço que são essas linhas que vocês estão vendo aí nós temos dois marcos muito importantes dessa queda na economia desse mergulho que a economia brasileira deu que nós fizemos questão ali de traçar que é final de 2014 se vocês olharem a primeira linha que foi a implementação logo após a vitória da presidente Dilma para o segundo mandato foi a implementação em dezembro de 2014 de um aprofundamento de uma política muito ortodoxa uma política econômica ortodoxa aqui vários de vocês devem se lembrar das medidas que mexeram com o seguro desemprego que foram medidas provisórias encaminhadas logo após a eleição e um segundo marco que foi o impeachment da presidenta Dilma e o aprofundamento ainda mais acelerado dessa política econômica ortodoxa e nós vemos então todos os indicadores da economia brasileira mergulharem olhando aqui o período de um ano então assim o segundo semestre de 2016 até o primeiro semestre de 2017 nós olhamos aí para todos os componentes da demanda do produto interno da nossa riqueza e nós vemos que todos os indicadores também estão negativos então mesmo para a gente a gente olha agora e olha bom mas e aí tem algum indicador que aponte uma retomada no futuro então a gente costuma olhar essa formação bruta de capital que é a questão do investimento então para a economia retomar você precisa de investimento e nós olhamos que é esse terceiro bloco aí e nós não temos nenhum todos os indicadores são muito negativos de todo o período então nada está apontando para uma retomada olhando o mercado de trabalho nós temos um que o desemprego ele tende a uma estabilidade então esses dois últimos trimestres tem apontado para isso em todas as pesquisas de emprego e desemprego nós temos aí um lento ressurgimento do desemprego oculto o desemprego oculto é um conceito que a pesquisa de emprego e desemprego do DIESE em parceria com o SEAD tem que é o desemprego pelo desalento o desemprego que são aqueles pequenos bicos então nós tivemos isso na década dos anos de 1990 muito forte um desemprego oculto muito alto que não era captado pelas pesquisas de emprego e desemprego a não ser pela pesquisa do DIESE SEAD e a gente vê agora uma retomada desse tipo de desemprego com um elevado tempo de duração do desempregado então o trabalhador fica desempregado e está levando um tempo maior para se recolocar no mercado de trabalho e quando ele se recoloca é no emprego precário como nós também vamos ver aqui nós temos aí ainda uma ambiguidade muito grande dos movimentos do mercado de trabalho então nós não sabemos exatamente como esse mercado de trabalho vai se configurar que tipo de contratação ele vai ter é muito cedo ainda ele não está estabilizado nós temos muitas oscilações o que não permite ainda identificar como é que esse mercado de trabalho ele vai se acomodar então é algo que a gente ainda precisa observar o que nós vemos é uma queda nos postos de trabalho assalariado com carteira aquele que a gente chama do trabalho protegido o trabalho por prazo indeterminado e um aumento do trabalho principalmente do trabalho autônomo e nós temos também estamos vislumbrando aí uma relativa estabilidade da remuneração mas em patamares mais baixos nós temos hoje pela pesquisa do Diese pesquisa de emprego e desemprego nós voltamos a um patamar de rendimento de 2010 então nós estamos em 2017 nós regredimos para valores para os níveis de 2010 bom a taxa de desocupação eu falei de uma relativa estabilidade ela se estabiliza num patamar muito alto nós estamos falando do desemprego aberto uma taxa de 12.8% da população ocupada nós estamos falando aqui de em torno de 14 milhões de pessoas que perderam os seus empregos e olhando para os empregos que estão sendo gerados em 2017 a gente tem aí a confirmação de que os empregos com carteira assinada eles decrescem de uma forma muito rápida e o emprego gerado ele se concentra em emprego sem carteira e no emprego por conta própria então essa divulgação de que nós estamos retomando que os empregos estão voltando eles estão eles primeiro que nós estamos muito longe da retomada porque nós perdemos nesses dois últimos anos mais de 2 milhões de empregos e eles estão voltando de uma forma bastante precária e isso isso tudo aconteceu sem que a reforma ainda estivesse valendo que ela passou a entrar em vigor aí em novembro então esses dados são anteriores a gente já tinha um processo já vinha vivendo um processo de precarização do mercado de trabalho e das condições de trabalho muito acelerado nós que acompanhamos mercado de trabalho há muitos anos nunca vimos uma uma precarização tão rápida o que nos assustou muito foi a velocidade da perda das condições de trabalho e de remuneração muito bem a combinação portanto dessa política econômica ortodoxa que empurra a economia para baixo com uma série de reformas legais que o governo e o congresso promoveram a partir de 2016 que são eu aqui só citei as principais pelo menos as mais extensivas então a PEC do teto dos gastos que inviabiliza que o poder público tenha algum instrumento de fazer investimento de promover o desenvolvimento já que ela congela os gastos primários do governo central pelos próximos 20 anos a lei da terceirização que foi aprovada depois de muitos anos de disputa dentro do congresso foi aprovada meio no tapetão que flexibiliza muito essa forma de contratação a reforma trabalhista que vai para além da questão da reforma da legislação trabalhista mexendo também em toda a estrutura sindical desde a representação até a forma de financiamento e agora a intensidade com que volta o debate da reforma previdenciária juntando tudo isso nós podemos compor então qual é o nosso desafio que nós compartilhamos com os nossos vizinhos países vizinhos mas talvez de uma maneira mais profunda por essas razões que eu coloquei é uma precarização muito acelerada das relações de trabalho é a questão do risco que a previdência pública brasileira ela está sob uma ameaça enorme inclusive de acabar uma vez que trata-se aí da maior política social que o Brasil tem a mais abrangente e a fragilização aí das estruturas sindicais dos sindicatos e de toda a estrutura sindical principalmente no seu poder de negociação coletiva então a professora Marta terminou a fala dela aqui dizendo da necessidade da gente se reinventar e acho que esse cenário que está colocado de fato aponta para essa necessidade que é urgente e que não tem nem um tempo de transição porque todas essas reformas se nós olharmos toda a história brasileira nunca teve um ataque tão frontal e tão rápido que o movimento sindical precisasse responder muito bem então dado esse desafio a gente olhando essa situação do nosso ponto de vista estou falando aqui como um instituto que acessora o movimento que nasceu e faz isso até hoje nasceu para assessorar o movimento sindical nós olhamos e vemos que a responsabilidade das entidades sindicais ela aumenta enormemente nesse contexto a negociação coletiva ela ganha uma maior relevância muita importância ela vai precisar de uma de maior habilidade dos dirigentes sindicais não só habilidade porque tem questões novas colocadas na mesa de negociação que eu não vou citar aqui que nós acompanhamos não é esse o caso não só das novas questões mas também da forma como ela como como essa esse movimento sindical estrutura suas bases e o seu poder de mobilização para que de fato sente na mesa e possa negociar para que ela tenha de fato força para negociar muito bem lembrando que muito embora todas as transformações que o mundo do trabalho vem vivendo que as novas tecnologias impõem não há dúvida que a geração não há geração de riqueza sem trabalho então o tomar de consciência ou de colocar no centro do debate isso nesse momento é muito importante por mais desenvolvimento tecnológico que nós possamos ter não tem como a gente abrir mão da existência do trabalho um segundo elemento que eu quero colocar é que e lembrar na verdade não tem nenhuma novidade nisso que eu estou falando mas talvez relembrar coisas que nós discutimos há muito tempo mas que ficaram aí adormecidas é de que a dinâmica da luta de classes está no centro da organização econômica e social então talvez a gente tenha deixado isso adormecido há algum tempo mas é o momento de retirar isso da gaveta que isso é fundamental se nós quisermos construir estratégias de enfrentamento de toda essa conjuntura e apesar de todas as fragilidades e problemas frente aí as mudanças todas essas que nós falamos econômicas sociais e políticas o movimento sindical resguardando aí todas as nossas diferenças e problemas e fragilidades o movimento sindical continua sendo um mediador entre classes então considerando esses pressupostos que aqui eu coloquei queria trazer aqui alguns elementos para reflexão tanto na questão da negociação coletiva e o papel dos sindicatos como na questão da ação sindical para enfrentamento nós temos registrados hoje esse é dado do início de 2017 11.698 entidades sindicais lá reconhecidas no cadastro do ministério do trabalho sendo que a grande maioria são entidades sindicais urbanas 8.755 e 2.943 entidades de trabalhadores rurais nós estamos falando aqui só dos sindicatos de trabalhadores esse é o universo que a gente trabalha bom um dos pressupostos lá nas justificativas da reforma trabalhista e sindical é a questão que existe muito sindicato de fachada sindicato que não negocia e que portanto não faz o menor sentido em existir ele existe só para enriquecer quem montou e assim por diante esses números nós temos que olhar com muito cuidado então nós fomos lá tem um sistema do ministério do trabalho que é para depositar os acordos e convenções coletivas os instrumentos de negociação que foram fechados a cada ano nós fomos lá e olhamos que aqui também são só trabalhadores são só sindicatos dos trabalhadores nós fomos lá e olhamos que 55% dos sindicatos de trabalhadores depositaram um instrumento de negociação coletiva então mais da metade tem lá os instrumentos colocados você pode falar bom mas ainda sobrou metade daí nós fomos olhar essa outra metade que não tem nenhum tipo de instrumento registrado lá e vimos que é é é mil novecentos e setenta e setenta é entidades são de trabalhadores rurais e aí você pode fazer vários questionamentos bom não tem não negocia não nós sabemos que não é isso não deposita lá e também não tem esse tipo de negociação que se tem nos trabalhadores urbanos tem aqui sindicatos de pequenos agricultores enfim o mundo rural funciona de uma forma muito diferente da estrutura urbana então não é que eles não são representativos não existem nem nada é que é e que não negociam ao contrário nós temos uma enorme parte dos sindicatos rurais bastante combativos não é muito bem aí nós temos lá mil mil oitocentos e oitenta e uma entidades que são servidores públicos que não tem nem direito a negociação coletiva então não tem nem como depositar nenhum instrumento bom eu junto esses dois eu já excluí oitenta por cento dessa metade que não tem nenhum instrumento negociado então do que efetivamente aí eu poderia tirar categoria diferenciada profissionais liberais enfim então dizer que nós temos a grande maioria de entidades sindicais que são de fachada que são picaretas no mínimo os números nos mostram aqui que nós temos que ir com cuidado precisamos olhar direito do que nós estamos falando bom muito bem então vamos guardar vamos registrar esses elementos que eu coloquei aqui que depois eu vou fazer um link aqui com umas últimas considerações aqui nós vemos o Diese faz um acompanhamento das negociações coletivas rotineiramente e nós olhamos agora vamos ver o que aconteceu nesse primeiro semestre já que nós estávamos aí sob a pressão da aprovação da reforma trabalhista houve até se falou que as negociações estavam travadas o que a gente verifica é que não houve nem travamento das negociações e nem dos movimentos grevistas nós tivemos até agora registradas lá pelo Diese acompanhadas pelo Diese mil e uma greves só em 2017 tá até até outubro sendo que outubro ainda não está tudo registrado e nós tivemos nós não não temos nenhum indicativo então de que teve travamento nas negociações do primeiro semestre entretanto nós verificamos que das negociações 259 do total lá de 400 negociações 259 negociações já tinham alguma cláusula se referindo a reforma trabalhista ou a nova legislação trabalhista vou dizer assim e do que que tratavam essas essas cláusulas uma vez que ainda não estava nem em vigor a nova legislação bom nós identificamos que a grande maioria tratava-se de uma cláusula que a depender do interesse entre as partes as partes voltariam à mesa para discutir questões que tivessem ali na legislação então a gente olha e fala hum esquisito esse negócio é tudo para rebaixar direito é verdade provavelmente o patronal colocou desta forma mesmo pensando vamos ver o que eu posso utilizar depois por outro lado se nós lembrarmos a legislação ela ela faz uma inversão no nosso na nossa estrutura de relações de trabalho valorizando muito a negociação individual o fato de 176 entre empresas e sindicatos patronais assumirem que não vão implementar aquelas medidas sem que haja uma negociação no mínimo nós podemos considerar que eles respeitam a relação a intermediação que o sindicato e a representação que o sindicato faz certo aí tem outras lá cláusulas que tentam garantir já se resguardar que a gente chama de cláusulas de salvaguarda então vários acordos e convenções coletivas vários instrumentos de negociação trazem então salvaguarda com relação a diversos direitos inclusive a questão do financiamento da estrutura que aqui está chamada de contribuição sindical mas nos acordos tem lá ou é assistencial ou é negocial enfim tem várias terminologias nós juntamos tudo aqui como contribuição sindical porque é assim que a nova legislação denomina bom nós vimos lá então o tanto de sindicatos e vimos que a grande maioria dos sindicatos negociam aí uma pesquisa um suplemento de uma pesquisa do IBGE da PNAD do IBGE traz elementos da questão da sindicalização e aí eu eu pensei aqui alguns elementos para a nossa reflexão que eu acho que ajudam e acho que é importante a taxa de sindicalização no Brasil ela esse esse suplemento é de 2015 ela ela cresceu em 2015 em 2014 ela começa a crescer e ela cresceu em 2015 e daí se nós lembrarmos lá aquele primeiro gráfico que eu mostrei foi quando a economia mergulhou a economia mergulhou a taxa de sindicalização cresce e eu estou dizendo que ela cresceu sem nenhum trabalho mais ativo vamos dizer assim das entidades sindicais crescimento mais ou menos natural onde o trabalhador se vê mais fragilizado ele busca os organismos que ele vislumbra como possibilidade de de se proteger bom a motivação principal para um trabalhador se filiar que é uma das questões lá que estavam colocadas é porque ele acredita que o sindicato defende seus direitos então mais de 50% dos trabalhadores acreditam que o que faz sentido que o sindicato ele de fato o protege protege os seus direitos no entanto e aqui é é espaço é oportunidade mais de 26% dos ocupados se associaram porque achavam que era obrigatório então aqui é algo que o o movimento sindical tem que olhar com cuidado então ele tem uma parte dos seus filiados que se filiaram porque achavam que era obrigado a se filiar e esse é mais a título também de para a gente ter uma ideia de dimensão do que nós estamos falando num país continental como o Brasil em que a taxa de sindicalização ela é abaixo da média mundial mesmo ela tendo crescido ela tem muita diferença entre categorias e regiões mas nós estamos falando que 3,4 milhões de trabalhadores participaram de alguma atividade do sindicato entre assembleias palestras cursos e manifestações nós estamos falando de 3 milhões e meio de trabalhadores que em 2015 disseram que participaram de atividades dos sindicatos não é desprezível esse número tá certo? na linha lá das oportunidades então aqui eu trouxe os números de por que que por que ele o trabalhador uma pergunta que tinha lá é por que que ele não se sindicalizava e nós temos aqui que 26% aqui essa última barrinha 26% não conhecia o sindicato que representava sua categoria ele não sabe qual sindicato que o representa por isso que ele não se filia e nós temos ali que quase 12% não sabia como se associar ao sindicato não fazia a menor ideia de como que ele fazia para ser sindicalizado então se nós somarmos esses dois índices nós teremos aí quase 35% de trabalhadores que são potencialmente sindicalizáveis de uma maneira simples né se é que a gente tem alguma coisa simples aqui ah sim eu voltei sabe mas podemos voltar aqui a Silvia está colocando aqui que tem uma parte que diz que que o sindicato não oferece serviços que lhe interessassem são 23 quase 24% também a gente poderia somar a esse número ou seja é possível você chegar de todo o universo somente 16,5% disseram que não se sindicalizavam porque não confiavam no sindicato se você puder voltar aquela tela dos sindicatos que não tem instrumento coletivo só para a gente tentar ver um presentório que não tem instrumento de negociação certo ali ó 5.177 certo mas aqui se você dividir nós vamos ter de entidades de trabalhadores esse mais o assalariado que nós estamos acostumados com carteira assinada nós temos 572 que não depois 572 entidades que não tem nenhum instrumento de negociação 11% então não tem nenhum instrumento 11.3 podemos? eu estou finalizando acho que meu tempo aqui está terminando desculpa e aí 12% e volta 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 aí 12% não sabe como se associar isso mas essa comparação não dá para ser feita porque aqui nós não estamos falando porque isto aqui é o universo dos trabalhadores da base lá nós estamos falando de entidades a gente pode fazer e chegar a aproximação mas por recorte de tamanho de entidade tem isso na pesquisa que é possível fazer esse tipo de recorte não dá para fazer essa comparação direta tá é enfim mas só de levantar isso significa que eu trouxe alguns elementos pelo menos para provocar não é? muito bem além disso tem um estudo recente de um de um colega nosso do IPEA do André Gambier um estudo muito interessante que foi objeto de notícia inclusive mas assim quem puder olhar com muito cuidado ele não é simples de entender mas ele traz uns elementos que também são muito interessantes para a ação sindical que quando a gente olha porque assim no Brasil não é assim o acordo a convenção coletiva vale para todo mundo sindicalizado e não sindicalizado então se diz fala não pode ter diferença se vale para todo mundo então ele fez um estudo estatístico ou modelos econométricos modelos estatísticos para ele e uma colega para mostrar que tem diferença e a diferença é melhor para quem é sindicalizado então olhar a remuneração o salário propriamente dito no estudo que ele fez entre os sindicalizados e os não sindicalizados tem uma diferença de 33% é uma diferença bastante grande nós estamos falando de um terço os sindicalizados ganham mais do que os não sindicalizados aí ele foi eliminando por atributo mulher negro jovem e mesmo fazendo retirando todos esses efeitos ainda assim tem diferença entre sindicalizados e não sindicalizados diferença que não é desprezível inclusive essa diferença nós estamos falando no salário a hora que nós olhamos a questão dos benefícios então essa diferença ainda se amplia auxílio saúde 36% dos trabalhadores sindicalizados se beneficiam enquanto não sindicalizados só 20% auxílio alimentação 64% 64% dos trabalhadores sindicalizados tem acesso e só 49% dos não sindicalizados auxílio transporte 54% dos sindicalizados se beneficiam contra 49% dos não sindicalizados e aqui tem a ver também com o que é garantido em legislação por isso que a diferença é menor entre sindicalizados e não sindicalizados o que significa que o papel da negociação coletiva dos acordos e convenções coletivas elevam sim o padrão de condições de trabalho e remuneração dos trabalhadores eu já vou finalizar bom para finalizar aqui eu queria levantar frente a esses desafios e oportunidades esse enorme desafio e as oportunidades que esses elementos nos colocam eu queria deixar aqui três sugestões de desafios que eu imagino que o movimento sindical deveria encarar um primeiro seria ampliar a consciência dos trabalhadores sindicalizados com relação ao significado o papel do coletivo na conquista de direitos nós vimos lá que tem uma parte dos sindicalizados que não tem a menor noção porque são sindicalizados então é fortalecer com quem já acredita que faz diferença e conscientizar aqueles que se sindicalizaram só porque achavam que era obrigatório então acho que esse é o primeiro papel que é quem está nas nossas bases nós deveríamos estar trabalhando de uma forma muito intensa com aqueles valores que eu coloquei com aqueles pressupostos que eu coloquei ali ali na frente que só o trabalho gera riqueza não há riqueza sem trabalho e de que a luta de classe está no centro do desenvolvimento socioeconômico então esse seria um primeiro uma primeira sugestão sugestão desafio um segundo seria sair do sair mais fortemente não é que os sindicatos não façam mas estruturar de fato uma campanha ativa da busca pelo 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 sindicalizado ou então estruturar as campanhas de sindicalização e não só porque é importante para a sobrevivência do sindicato mas mais se nós não tivermos entidades sindicais muito fortes e muito forte significa ter uma alta taxa de sindicalização com consciência dificilmente nós enfrentaremos a conjuntura que está colocada então acho que é claro que você busca sindicalizado oferecendo toda a proteção e o serviço porque eles precisam disso os trabalhadores precisam disso mas mais do que isso nós temos que fazer a disputa dos valores é fazer a disputa de fato ideológica é a conscientização de que sozinho a gente só se ferra seja no trabalho assalariado com carteira ou seja no trabalho intermitente no trabalho por hora no trabalho terceirizado não importa quando nós estamos falando de elevação da qualidade dos postos de trabalho seja ele qual for nós estamos falando aí do que que isso só é possível se nós tivermos um coletivo consciente e estruturas fortes e aí tem o desafio de irmos para além daquilo que são as nossas bases tradicionais que são os trabalhadores com carteira assinada aquele trabalho por tempo indeterminado eu estou falando que o movimento sindical nós precisamos olhar o mercado de trabalho e isso não é uma discussão nova entre nós a gente faz essa discussão há alguns anos como é que a gente abrange todos os segmentos de trabalhadores como a professora Marta falou são 80% são trabalhadores como é que nós atingimos 80% da população mundial e aí eu estou falando nós temos que fazer a nossa tarefa aqui mas a nossa a nossa tarefa aqui ela não se esgota nas fronteiras nacionais uma vez que nós precisamos pensar para muito além se nós queremos de fato fazer uma disputa séria da riqueza do mundo e por fim que eu acho que é um enorme desafio que tem a ver com os desafios anteriores que é elaborar criar novas estratégias para a mesa de negociação porque ela é fundamental e talvez as estratégias que nós construímos até agora elas não sejam suficientes portanto nós teremos que nos reinventar na elaboração dessas estratégias vou pedir aqui desculpa se eu exagerei extrapolei aqui o meu papel eu estou falando isso e não é esse final é uma é uma discussão que nós estamos fazendo no Diese portanto não é um não falo aqui como uma posição institucional mas de alguém que trabalha há mais de 20 anos assessorando o movimento sindical obrigada eu agradeço a Patrícia e ao Diese e antes de passar para o próximo quero apenas reforçar a importância do papel do Diese como instituição de apoio ao movimento sindical a partir da análise de dados e do fornecimento desses dados para as nossas reflexões então o Diese tem desenvolvido um papel importantíssimo e eu acho que neste momento que nós vivemos e para o futuro cada vez mais importante que nós tenhamos institutos que tenham capacidade de reter a análise de expor da análise e nos permitir refletir sobre ela inclusive esse dado por exemplo do percentual de trabalhadores que não sabe qual é o sindicato que o representa ou que não se sindicaliza porque não conhece o sindicato nos faz refletir tanto em termos de espaço mas também em termos de falha da ação sindical do ponto de vista daquilo que do ponto de vista jurídico a gente tem dito o sindicato no Brasil no modelo legal ele nasceu para fora da empresa e portanto numa ausência de diálogo e a outra questão que também reflete um pouco isso é o nosso modelo de organização por categorias e o embaralhamento que essas categorias profissionais tem hoje no sistema produtivo que não tem uma correspondência com as categorias que estavam lá no nosso perfil e portanto nos auxilia aí muito obrigado são dados muito importantes esse material vai estar disponível para nós então ótimo bom eu vou passar agora para uma ontem alguém disse aqui da importância de que o jurídico não seja uma dimensão isolada das questões e o diálogo que tem sido feito a partir das mesas aqui é um diálogo com vários atores sociólogos economistas e dirigentes sindicais e agora eu vou passar para uma dimensão digamos que nós quisemos trazer aqui também para refletir de dois atores sindicais da maior importância do ponto de vista do papel que eles têm exercido na dinâmica das relações internacionais ontem nós trabalhamos um pouco essa ideia primeiro é o Ariel Valde Camargo o Ariel Valde é secretário adjunto de relações internacionais da CUT é membro da diretoria da POSP é professor foi no período de 93 a 2003 da POSP depois 2009 2017 foi também secretário de finanças da CUT São Paulo exerceu por 8 anos o mandato de conselheiro do Saúde do Previdência São Paulo e atualmente é o secretário adjunto e portanto da Secretaria de Relações Internacionais da CUT portanto traz para nós aí uma experiência de das relações internacionais e como é que o movimento sindical tem visto e tem se trabalhado essa dimensão num momento como esse passo a palavra para o Ariel Valde bom dia a todos todas agradecer cumprimentar os participantes da mesa agradecer e mais o convite falar da satisfação de dividir uma mesa com a professora Marta com a Patrícia do Diesia Daniela que auxilia o Eymar nessa tarefa de coordenar a mesa e a minha sempre companheira Denise Motadau que dirigiu por muitos anos a Central Única dos Trabalhadores do Ramo do Ramo do Serviço Público e também fazer referência à presença de alguns dirigentes sindicais da base da CUT Estão vendo aqui o Roberto Mário Raia o companheiro Carlão minha companheira de executiva Graça Costa na Secretaria de Relações de Trabalho da CUT companheiro Messias que durante um período nós na CUT recebíamos muitas reclamações do Messias no âmbito do Ministério do Trabalho e hoje tem muita gente com saudade do Messias no Ministério do Trabalho porque muitos chegaram à conclusão de que se tem coisa que não está bom é muito possível que piore mais e aqueles que diziam que o governo anterior era a mesma coisa de qualquer outro governo estão vendo nesse momento a diferença que nós estamos vivenciando falar desse debate Eimar a gente precisa caracterizar um pouco de onde de onde nós estamos hoje no Brasil eu me lembro que quando fui dirigente da CUT São Paulo lá no início dos anos 2000 nós vínhamos num processo de construção companheiro Messias na direção da CUT e a companheira Denise em que nós buscávamos construir uma proposta de fortalecimento do sindicalismo porque o debate sobre reforma trabalhista sempre esteve na pauta do empresariado e na nossa opinião não é possível você debater um projeto de reforma trabalhista que não seja após debater um processo de fortalecimento do sindicalismo e nós construímos naquele período um sistema democrático de relações de trabalho que serviu posteriormente como a nossa proposta no governo do presidente Lula para que nós pudéssemos fazer uma reforma estrutural da organização dos trabalhadores para somente após esse debate avançarmos em diálogo de modificações que pudessem ter na estrutura das relações do trabalho porque efetivamente uma legislação de 43 ela não está adequada para os dias de hoje mas não é possível fazer sem que haja um fortalecimento do mundo sindical e nós não conseguimos convencer nem o governo nem a sociedade para que pudéssemos avançar nessa perspectiva talvez alguns se imaginando que um governo do campo democrático popular pudesse durar para sempre e que um dia talvez fizéssemos dessa forma até porque a reforma trabalhista era algo que não vinha para o debate com o assodamento que veio agora e muito menos estava nas perspectivas do governo o problema é que nós hoje vivemos um ambiente em que há um governo ilegítimo fruto de um golpe parlamentar e que precisa pagar a conta daqueles que financiaram esse golpe e quando o professor Leandro Carnal da Unicamp uma vez perguntado Denise olha que eu não morro de paixões pelo Leandro Carnal perguntado sobre o que ele achava de que os parlamentos no Brasil ainda permanecessem com o símbolo cristão em seus recintos ele respondeu que reza a tradição cristã de que Jesus Cristo quando condenado foi crucificado entre dois ladrões e que hoje em especial na Câmara dos Deputados ele estaria entre 513 tirado o exagero de que não são 513 ladrões tem muita gente séria no parlamento brasileiro o fato é que 300 dos ladrões foram convidados para um jantar da noite não de ontem na noite anterior e dos 300 só 200 tiveram coragem de ir para um debate um diálogo com o governo golpista onde o prato a ser oferecido éramos nós a nossa previdência são os mesmos que fizeram essa reforma trabalhista e como você mesmo Eymar anunciou parece que juntou todos os pontos ruins de tudo aquilo que se praticou no mundo e colocou uma reforma para um país só todo o entulho de reformas no Chile no México em Portugal que está se tentando fazer agora também na França ou seja foram pegar tudo o que tinha de ruim colocaram num projeto e trouxeram para cá mas nós não estamos falando de um projeto qualquer e de que um país qualquer nós estamos falando de uma das 10 maiores economias do mundo e que essa essa relação tem inter-relação com todos os nossos vizinhos e até mesmo com outros continentes não é a toa professora Marta apresentou aqui que na Argentina busca-se impulsionar uma reforma para também retirar direito dos trabalhadores e enfraquecer o mundo sindical não é por qualquer coisa que o sindicalismo mexicano tem as dificuldades que tem na sua organização e que na maioria das vezes inclusive também não colocando todo mundo no mesmo patamar criou-se uma espécie de cooperação com o capital e não de representação dos trabalhadores muitas vezes inclusive com práticas absolutamente nada a ver com a nossa vida de trabalhadores ou seja nós estamos vivendo um ambiente muito ruim de deterioração do Estado brasileiro e no processo de deterioração do Estado brasileiro não cabe um projeto de reforma para os trabalhadores que pudesse beneficiar a classe trabalhadora nós efetivamente estamos avançando em processos de questionamentos e a organização do capital faz isso com muita capacidade de questionamento daquilo que se construiu ao longo de décadas e que nos trouxe determinados avanços na discussão do diálogo social e construímos instrumentos que foram possíveis até um determinado ponto e a década passada nós tivemos oportunidades de ver muitos debates que nos trouxeram determinadas seguranças que nós não tínhamos até então como por exemplo as conferências da OIT quando nós tínhamos ainda um espaço de diálogo social que permitia um diálogo entre governos que estavam no campo democrático popular governos progressistas seja na Europa seja na América do Sul onde era possível o conjunto dos trabalhadores nos diálogos das conferências buscar propostas que fortalecessem o diálogo social e também as relações buscando o mínimo possível harmonizar as relações de trabalho o que nós vimos em especial na conferência desse ano é um reordenamento por parte dos patrões e dos governos na perspectiva de ir desconstruindo aquilo que durante décadas foi possível fazer a ponto de que nós apresentamos a reforma trabalhista do Brasil que posteriormente a própria OIT reconheceu que fere resoluções normas e convenções da OIT como um caso a ser denunciado na chamada lista de denúncias na conferência internacional e que efetivamente conseguimos colocá-la entre as 40 casos no entanto os governos e os representantes dos trabalhadores fizeram todo o tipo de esforço inclusive de chantagem para que o caso do Brasil não estivesse na lista dos 10 casos que é chamada lista curta de denúncia de não cumprimento das normas e convenções da OIT a ponto de ser denunciado pelo negociador por parte dos trabalhadores de que os empresários chegaram a dizer que tudo aquilo que já estava acordado de casos que estavam na lista de denúncias de trabalhadores contra governos seriam retirados caso insistíssemos em manter o caso do Brasil não tenham dúvidas vocês e nós vamos insistir na próxima conferência de que o caso da reforma trabalhista no Brasil volte a figurar e dessa vez façamos a denúncia na lista curta porque efetivamente a própria OIT reconhece que há por parte da legislação atual regras que ferem direitos dos trabalhadores do ponto de vista laboral é impressionante essa rearticulação porque sempre vai aparecer denúncias contra a Venezuela entre os 10 casos contra Uruguai entre os 10 casos contra o Equador entre os 10 casos e nunca são denúncias oferecidas pelos trabalhadores e sim pelos empregadores A própria composição tripartite da ONU através da OIT começa a se colocar em xeque se de fato é uma estrutura onde o diálogo social está garantido porque ela está absolutamente ideologizada na sua forma de organização então esse é um dos desafios que o mundo sindical internacional certamente terá que enfrentar no próximo período se é ainda importante mantermos esse tipo de diálogo social ou qual será a nossa ação a partir do momento em que esse espaço passa a ser apenas uma forma de ratificação de interesses de governos e de empregadores nós estamos falando de um processo de um governo no Brasil que busca superar determinados problemas que ao longo dos últimos anos nós vimos diminuir como por exemplo a incidência do trabalho escravo no Brasil nós vimos diminuir porque houve um processo de fortalecimento dos órgãos fiscalizadores e houve um fortalecimento do ponto de vista da estrutura para que nós pudéssemos por incrível que pareça em pleno século 21 tentar buscar não superar totalmente o trabalho escravo no Brasil mas pelo menos diminuir aquilo que escandalosamente existe em especial em alguns centros grandes centros como o caso de São Paulo com bolivianos e outros tipos de trabalhadores principalmente migrantes sendo explorados no Brasil em situações muito precárias do ponto de vista de análogo ao trabalho escravo e também no campo o governo busca resolver esse problema não com um incentivo à fiscalização para que possamos ter ideia o segundo semestre desse ano tinha apenas seis mil reais no orçamento para combustível daqueles que tem que fiscalizar se está tendo ou não prática de trabalho escravo no Brasil efetivamente que um orçamento como esse é para que a fiscalização não chegue uma desestruturação porque não há fiscal que vá ao local se não tiver acompanhamento de um policial e da polícia federal que está sendo desmantelada também no Brasil ou seja se não tem fiscal e não tem quem o acompanha não tem fiscalização não bastasse essa destruição da fiscalização edita-se uma portaria onde faz uma nova visão do que pode ser tratado ou não como trabalho escravo ou seja o governo golpista do Brasil aplica um golpe e vai acabar com o trabalho escravo no Brasil não por meio da fiscalização mas por meio da nova interpretação de se é ou não trabalho escravo nós estamos falando de um governo que caminha na perspectiva de buscar estruturar algo que já existe não há novidade para ninguém que home office já é uma realidade no Brasil agora eu fico imaginando Carlão os bancários que sofrem e muitas vezes tem a pressão no seu local de trabalho qual será a quantidade de horas e lá em casa não será possível ter fiscalização que ele implementará para poder chegar às metas que os banqueiros impõem para que eles possam continuar empregados se isso não é uma volta inclusive para setores da economia sendo colocados na condição de semi ou total escravidão não é possível pensar algo que não seja da nossa compreensão diferente de trabalho escravo e trabalho forçoso eu fico imaginando como é fácil fazer um processo de dourar a pílula de um governo que quer diminuir através da reforma trabalhista o desemprego no Brasil possivelmente conseguirá uma redução a Patrícia traz dados aqui que por hora não mas é possível que consiga redução a partir do momento em que permite que haja uma contratação através da jornada intermitente com zero hora semanal de jornada é possível que daqui a pouco muita gente esteja empregada com o contrato assinado porém da mesma forma que em São Paulo já há professores na rede estadual que tem um contrato de trabalho com o governo do estado de São Paulo através de um trabalho temporário que ele é contratado por horas que ele vai administrar que em São Paulo é chamado de categoria O ele tem um contrato mas se ele não é chamado nem um dia no mês para trabalhar ele tem zero de salário que proteção social tem um trabalhador contratado nessas condições essa realidade já existe no Brasil portanto não é uma novidade por exemplo no setor público não é verdade que rigidez rigor ou flexibilização trabalhista resolva o problema de desemprego a Espanha é um exemplo claro disso a quantidade de desempregados na Espanha é um número tão pior que não é possível mensurar eu tive uma informação recente que me causou uma certa estranheza o Brasil e olha que na Espanha quase 50% dos jovens estão desempregados mas o Brasil é o país onde os jovens tem o maior número de jovens desempregados no planeta não é qualquer número essa informação quando a gente ficava imaginando que a Espanha é que tinha um problema o problema está aqui dentro do Brasil e nós não vamos resolver o problema com essa mudança apresentada pelo governo brasileiro a discussão que a reforma vem e um dos pontos fundamentais da reforma e que lamentavelmente nós perdemos esse debate na sociedade por isso que nós conseguimos fazer em 28 de abril uma grande greve nacional porque era contra a reforma da previdência e nós não conseguimos repetir essa grande greve quando a discussão era sobre a reforma trabalhista é que nós perdemos esse debate com as nossas categorias profissionais e com a sociedade como um todo a compreensão de que isso mexe profundamente na vida do trabalhador não foi sentida pelo trabalhador no momento em que nós levamos esse debate junto a eles nós não conseguimos repetir mais a grande atividade de 28 de abril desse ano eu digo isso porque eles acabaram se convencendo de que o imposto sindical era algo que de fato era muito ruim para eles e não conseguiram entender que os outros 99 artigos eram artigos que destroem a carreira deles não é um dia de trabalho anual do imposto sindical ao não conseguir fazer esse debate nós não conseguimos também dialogar com clareza e com a profundidade necessária para desmontar determinados artifícios utilizados pelo governo golpista se é verdade que nós temos 11.698 sindicatos no Brasil esse número ele só é possível e não se está mexendo inclusive na forma do sistema sindical do Brasil vai se permanecer o mesmo só se mexeu na questão do financiamento para que a gente possa só interpretar um pouco esse número o Brasil tem 5.570 municípios a legislação atual permite que tenha um sindicato de servidores municipais para cada município é possível ter um sindicato de trabalhadores rurais em cada município e é possível ter um sindicato patronal dos trabalhadores dos ruralistas em cada município só aí já seria mais do que os 11 mil nós estamos falando de uma aberração de sistema sindical que permite ter um sindicato no Rio de Janeiro das indústrias de guarda-chuva e bengala que é possível criar no Brasil um sindicato de camisas para homens e roupas brancas e confecções de chapéu de mulheres nós estamos falando de um sistema sindical que não está sendo modificado para fortalecer a organização dos trabalhadores e sim para destruir a organização dos trabalhadores que efetivamente se construiu ao longo de mais de 80 anos do Brasil e não adianta aqueles que acham que ao criar dificuldades para os trabalhadores que eles não terão capacidade de reagir esse ano nós estamos completando 100 anos da revolução russa mas mais do que os 100 anos da revolução russa esse ano nós também estamos completando 100 anos da primeira greve geral no Brasil e naquela época não existia sindicato para organizar os trabalhadores então enganam-se aqueles que acham que ao criar dificuldades criarão um rompimento com a capacidade da classe trabalhadora se organizar e enfrentar as lutas e enfrentar as suas bandeiras apresentar as soluções para as saídas que o mundo do trabalho precisa fazer nós deveríamos estar discutindo outras coisas ao invés de como é que os trabalhadores se organizam nós precisamos mudar o debate e sair do debate de como se organiza do porquê se organiza e dar um passo muito mais adiante de qual é o mundo do trabalho que nós teremos no futuro e de qual é a forma de produção do futuro porque quando se fala na quarta revolução industrial nós estamos falando de algo que é muito maior do que a superação do fordismo ou de qualquer outro tipo de instrumentalização do trabalho nós estamos falando de um processo que hoje quando a gente pega o celular e aí é bom a gente tomar cuidado com as coisas que a gente consulta no celular porque o big data denuncia tudo o que a gente faz e aí corremos o risco de um dia fazermos pesquisas indesejadas e aparecer um banner indesejado na sequência nós estamos falando de algo que é muito maior do que simplesmente se nós vamos ou não ter jornada de trabalho se nós vamos ou não ter salário digno nós estamos discutindo algo agora que tem que estar atrás do debate de que é se é que nós vamos ter trabalho no futuro o tal do Uber já tem governante no Brasil querendo criar o Uber do servidor público em Florianópolis aliás Florianópolis não a cidade de Santa Catarina teve um prefeito que fez um projeto de lei para criar um Uber para a contratação de professor temporário o professor teria um aplicativo quando falta um professor na escola aciona o aplicativo quem pegar primeiro corre e vai dar aula nós estamos vivendo momentos da história da classe trabalhadora que não é um debate simplesmente se 100 artigos da legislação trabalhista brasileira estão adequados ou não estão é para onde vai o mundo do trabalho nós vivemos contradições e bastante conflitos a legislação brasileira fere por exemplo a Silvia Portela está aqui foi uma das pessoas que trabalhou muito nessa questão fere determinados artigos da declaração sociolaboral que destrói as relações que nós criamos ao longo principalmente da última década no ambiente do Mercosul de criar possibilidades para que os trabalhadores que estão dentro de um bloco possam ter um mínimo de garantia quando fazem locomoção entre o bloco fere princípios fundamentais da declaração sociolaboral nós estamos falando de algo que vem no processo de destruição por completo eu diria para vocês que essa forma de dump social que os trabalhadores através da reforma trabalhista no Brasil vem desenvolvendo certamente tem um objetivo claro para além de satisfazer o empresariado nessa nova modalidade de organização contratação e tudo mais vem num confronto claro e objetivo contra a resistência organizada que tem no Brasil em especial as grandes centrais sindicais e a CUT se coloca na condição de ser a maior delas de que minar essa resistência eliminar essa resistência é o passo necessário para que eles possam dar continuidade na construção do seu projeto nós efetivamente temos grandes desafios pela frente eles são maiores Messias do que aqueles lá do nosso princípio inclusive para que a gente possa dialogar com as nossas bases sobre o fim do imposto sindical o fim do imposto sindical ele é princípio da nossa fundação a CUT nasceu para combater o imposto sindical mas nunca foi para acabar com o imposto sindical sem pôr nada no lugar isso que a Patrícia apresenta aqui é a mais absoluta verdade nós precisamos ter organização forte e organização forte se dá com ela estruturada e nós defendemos ao longo de toda a história de que o fim do imposto sindical fosse substituído por um instrumento de negociação onde os trabalhadores pudessem definir a sua forma de sustentação de um processo de negociação que pudesse valer para todos não só para os associados porque o resultado da negociação coletiva na maioria das vezes ele é estendido a todos os trabalhadores de uma base e não apenas aqueles que estão dentro dos seus sindicatos não somente aos seus associados então buscar essa construção de um novo mecanismo de financiamento é um dos grandes desafios que o mundo sindical tem pela frente é óbvio que isso vai ter consequências o ministro do trabalho diz que por volta de 4 mil sindicatos desaparecerão é provável que sim mas são sindicatos que nunca existiram a não ser através do registro e de um contrato que está na gaveta porque aquilo que a a patrícia apresenta é uma realidade quando se diz respeito a questão das negociações mas é fato também que tem muitos sindicatos que não cumprem a sua função que é de organizar os trabalhadores realizar as suas assembleias de base fazer o processo de negociação com a transparência necessária para que os trabalhadores se sintam representados isso são inúmeros os casos que nós temos no Brasil é possível que 4 mil desapareçam mas eu nunca sou daqueles que acham que o que vai desaparecer desaparece e enfraquece o processo porque aqueles que conseguirem se reinventar como um termo utilizado aqui aqueles que conseguirem ir para suas categorias profissionais e demonstrar o que foi esse processo que está em andamento no Brasil hoje certamente ressurgirão com muito mais força do que tiveram no passado e com muita mais capacidade com muita mais capacidade de fazer o enfrentamento e os ajustes necessários no processo de organização eu queria concluir com vocês dizendo o seguinte hoje nós estamos todos aqui muitos perdendo inclusive a oportunidade de estar em alguma loja aproveitando isso da Black Friday comprar algo que possibilitasse melhorar um pouco as nossas vidas mas eu vou concluir dizendo o seguinte eu ainda sou daqueles que mesmo em ambientes muito conturbados e de algum pessimismo muitas vezes carregados pela própria dificuldade há aqueles que achavam que a gente estava no fundo do poço tem outros que já acham que nós estamos num poço sem fundo eu sou daqueles que ainda acredito que nós temos muita coisa para fazer pela frente e determinadas situações colocam algo desafiador para a nossa vida mas algumas informações que a gente vai recebendo e algumas ações nós vamos assistindo nos confortam ter realizado a semana passada a jornada continental em Montevidéu com a participação de 23 países com mais de 2 mil trabalhadores de fora do Uruguai estando em Montevidéu é um sopro de otimismo para que a gente possa continuar construindo a luta e a resistência na nossa América Latina no nosso continente não é qualquer coisa o esforço que fizeram muitos que viajaram 48 horas de ônibus para poder estar presente nesse espaço de debate de construção contra o neoliberalismo em defesa da democracia que vem sendo muito atacada no nosso continente então isso dá de certa forma um certo alento eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte ao mesmo tempo que a gente olha a situação do Rio de Janeiro onde tem uma brincadeira inclusive que criaram recentemente uma criança perguntou para o pai se no Rio se rouba desde garotinho o pai falou não é desde Cabral aí o menino falou assim mas então o Cabral tem a mão grande não tem o pezão ao mesmo tempo que a gente vê esse tipo de situação ontem eu tive a oportunidade de ler uma matéria no G1 de uma criança de 6 anos que ficou doente de nome Suzana e a mãe dessa criança chamada Renata Solto disse para ela filha você está doentinha convida sua melhor amiga para uma noite do pijama em casa e pode dormir com você aqui hoje a criança saiu e voltou e disse para a mãe o seguinte mãe já convidei ela vem hoje vai jantar conosco e vai dormir aqui em casa aí a mãe falou assim olha que legal então me fala qual é o nome do pai dela para eu pedir para o pai dela deixar ela vir aqui a menina disse o seguinte mamãe a dona Ju já tem 68 anos precisa pedir para o pai dela para que ela venha aqui então a melhor amiga dela era a vizinha do outro lado da rua não era a coleguinha de escola estou pegando esse pequeno exemplo para dizer que nem sempre as coisas óbvias que a gente sempre acha que são óbvias de fato são e que é possível fazer diferente daquilo que todos acreditam que já está dado e avançar numa construção de que a gente tem muita mas muita capacidade de elaborar inclusive às vezes contra o pensamento único que muitos tentam hoje introduzir no Brasil em especial no mundo político de que a superação se dá através do capital e não através das relações entre pessoas dessa forma nós do movimento sindical vamos nos reorganizar vamos nos reinventar o adjetivo ou o verbo não importa o fato é que nós vamos continuar existindo e vamos continuar enfrentando toda a diversidade que tentam colocar nas nossas vidas e a nossa classe trabalhadora certamente é o nosso pano de fundo e a nossa principal instrumentalização e objetivo a ser alcançado um abraço a todos parabéns Ariovaldo pela apresentação muito enriquecedora bom nós temos uma sugestão de alteração da programação faremos um intervalo agora de 15 minutos e ao retorno nós ouviremos a Denise e já caminharemos para o debate está ok? ok bom nós vamos então dar continuidade ouvir agora a Denise Motadau a Denise é graduada em serviço social e mestre em saúde coletiva é atualmente secretária para o Brasil da ISP Internacional de Serviços Públicos assumiu em 2017 a diretoria do Instituto Lula foi secretária municipal de políticas para as mulheres da Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2016 diretora do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho do Ministério da Saúde entre 2011 e 2012 foi também dirigente da Central Única dos Trabalhadores de 2003 até 2011 e ocupou de 2009 a 2011 o cargo de secretária nacional de relações do trabalho presidiu também a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social CNTSS Denise palavra é toda sua bom dia a todas e todos queria inicialmente agradecer ao doutor Eymar Loguércio a Silvia Portela pelo convite que o Instituto Lavoro fez para que eu viesse participar deste segundo seminário internacional sobre a reforma trabalhista o Instituto tem cumprido um papel importante neste processo de rearticulação de diálogo de busca por formulações para o enfrentamento do ataque aos nossos direitos acho que aquele primeiro seminário da negociação coletiva em tempos de crise também buscava cumprir esse papel então acho fundamental que nós coloquemos nossas melhores mentes assessorias quadros técnicos políticos para pensar soluções e acho que o Instituto Lavoro tem feito essa provocação tem nos instigado a fazer essa reflexão porque muitas vezes num momento de crise a gente acaba se dedicando a atos passeatas protestos e não planeja estrategicamente o fortalecimento da nossa resistência eu quero também saudar aqui os colegas de mesa aqui presentes então saudar a Daniela saudar a professora Marta saudar a Patrícia pela Tchere o Ari que estão aqui junto comigo tentando contribuir para esse processo de reflexão acho que para a gente começar aqui o nosso debate buscando as oportunidades dentro da crise vamos assim dizer buscando encarar os desafios e as oportunidades que a classe trabalhadora tem neste momento de enfrentamento a esses ataques a retirada de direitos a reforma da previdência a pejotização a terceirização eu acho que a gente tem que abranger abordar um ponto importante acho que para enfrentar esse desmonte que tem dois focos essa retirada de direitos e as privatizações a entrega do patrimônio nacional é fundamental nós trabalharmos com informações na verdade mais do que comunicar eu acho que a gente tem que neste momento contra informar certo então é fundamental a gente trabalhar com as informações que a gente tem que informações informações objetivas concretas que mostram que a reforma trabalhista com este foco de retirada de direitos de pejotização de terceirização de precarização das relações de trabalho não deu certo pelo menos não no cumprimento do objetivo de gerar mais e melhores empregos como é o prometido e para isso a gente tem várias experiências internacionais informações e dados que podem ser utilizados certo então acho que é fundamental esse diálogo nós fazermos este diálogo bom dentro disso eu acho que abordar essa disputa ideológica muito praticada no Brasil enfrentar essa disputa ideológica é fundamental o que que está em curso no Brasil neste momento bom é que o empreendedorismo é a porta para a liberdade certo é a porta para o amplo exercício da criatividade e para o desenvolvimento individual e coletivo de uma nação então esse é o discurso amplamente divulgado pelos grandes meios de comunicação esse discurso enganoso eu acho que muito por isso por nós não conseguirmos rebater com contra informações é que a população não se mobilizou contra a reforma trabalhista porque a reforma trabalhista ela afeta diretamente a população porém ela é muito implícita então dar dados objetivos de que essa estratégia não funcionou mundialmente não é fácil este convencimento não é fácil diferente tenho eu esperança da reforma da previdência certo tanto é que com base no enfrentamento a reforma da previdência foi feita uma forte greve geral no Brasil com foco especial prioritário na reforma da previdência nós conseguimos uma mobilização mais concreta porque é uma conta matemática e mais explícita a perda de direitos na reforma da previdência na reforma trabalhista é algo possível e passível de uma manipulação maior neste sentido eu acho que é fundamental a gente pegar algumas nós pegarmos algumas pesquisas que falam que mostram comprovam que as empresas individuais ou microempresas são uma característica de países com economias pouco desenvolvidas de baixo dinamismo e pouca capacidade de competição internacional então no mercado então pode até aumentar a produtividade em determinados setores certo não na indústria mas em determinados setores em especial na área de serviços porém não a alegada competitividade que isso então vai garantir uma outra um outro patamar de inserção internacional do Brasil no mercado de trabalho certo então nós podemos reconhecer certo que é importante o empreendedorismo num momento de crise sim certo muitas vezes porque o trabalhador e a trabalhadora não tem outra alternativa que não seja montar um pequeno negócio mas não o empreendedorismo a pejotização né o trabalhador empresa como a panaceia para gerar mais e melhores empregos no Brasil acho que é fundamental isso e demonstrar que são os países pobres quem tem mais empreendimentos individuais ou micro empreendimentos certo e que a característica desse setor é uma alta mortalidade destes empreendimentos uma alta mortalidade destas empresas certo o próprio Sebrae separa os empreendimentos em três tipos certo por fatores eficiência ou por inovação né e sem entrar em maiores detalhes porque este não é o foco da fala aqui a gente tem certeza de que as empresas criadas por fatores são aquelas que representam a única oportunidade de sobrevivência do trabalhador esses fatores são o desemprego e a crise certo essa outra classificação de empresas criadas por inovação seriam aquelas que representam realmente uma iniciativa baseada em uma ideia nova que faria dessa nova empresa mais do que uma mera fornecedora de serviços já existentes certo aí é que entram no ranking alguns países de economia forte certo como a Alemanha o próprio Estados Unidos mas o número de empresas deste tipo é minoria certo nesses países com economias fortes em países com economias frágeis né a gente sempre pega Burkina Faso né a gente sempre cita como um dos piores IDHs do mundo mais de 50% da classe trabalhadora é microempreendedora é microempreendedora então acho que é importante a gente trabalhar com essas informações outro dia eu via o coordenador do DIES o Clemente na CBN enfrentando um diálogo com um advogado com um advogado que defendia a reforma trabalhista como modernização e o Clemente estava tão preparado ele deu tantos dados de como isso ao redor do mundo em diversos países não deu resultados não criou novos empregos né o melhores é muito por nossa conta mas não criou nem mais empregos né quanto mais melhores empregos então acho que a gente tem que trabalhar bastante com esse tema para disputar essa visão de que isso é desenvolvimento econômico de que isso é modernização né lembrando que uma economia nacional não se torna forte e competitiva não gera ganhos em grande escala movida por pequenos negócios pequenos empreendimentos certo então acho que enfrentar essa questão de que vender essa ideia como a saída para todos os males é uma grande mentira essa semana a Carta Capital fez uma matéria que mostra como a destruição das proteções trabalhistas vão nos tornando cada vez mais uma economia de baixo valor agregado de baixíssimo desenvolvimento tecnológico e portanto nos condena a um apequenamento certo a uma economia menor uma economia reduzida isso tem vários impactos obviamente no mercado de trabalho e nas relações de emprego então acho que é importante a gente nós ressaltarmos essa questão porque o tempo todo a gente tem visto na mídia a propagação dessa ideia de que você pode se tornar um empreendedor vários exemplos de pequenos negócios que as pessoas devem começar para enfrentar a crise como a saída e sempre falando muito que a crise gera oportunidades que a crise gera inovações então acho que a gente tem que recuperar o que vem acontecendo mundialmente recentemente o Reich que foi ministro certo do planejamento do Bill Clinton ele fez uma autocrítica na mídia no New York Times de que se os Estados Unidos não tivessem implantado a política de reduzir os impostos para os ricos de uma forte cruzada antissindical de retirada de direitos trabalhistas lá na era Reagan certo lá a partir da década de 70 se não tivesse feito uma drástica redução de investimentos na educação não teria enfrentado a crise recente que enfrentou que só agora começa a sair certo e lá na frente eu vou falar um pouquinho de como o CIU que é um grande sindicato da área de comércio e serviços americano enfrentou essa cruzada sindical e essa crise então ele fala explicitamente nesse erro não que tenha sido uma política implantada ou formulada pelos democratas foi uma política que veio pelos republicanos mas que o governo Clinton não enfrentou isso efetivamente não modificou essa política trabalhou com os rescaldos e foi levando e como teria sido importante a reversão a não implantação desta política anterior ao governo deles e no governo deles a reversão dessas ações então são os Estados Unidos revendo cruzada antissindical retirada de direitos trabalhistas precarização das relações de trabalho não são os Estados Unidos como um todo porque obviamente o governo atual certo acho que não faria essa autocrítica mas são pessoas experientes que estiveram à frente de governos de países importantes fazendo uma crítica a essa política certo bom a própria Alemanha agora pensando aí o indústria 4.0 investindo em tecnologia de ponta educação formação para fortalecer a indústria que já é forte não é Patrícia Patrícia me corrija aqui certo que já é uma indústria forte então está fazendo toda uma reestruturação para ainda fortalecer muito mais a sua planta industrial e recuperar empresas que tinham saído e implantado a sua base em outros países mas o Brasil não o Brasil vai ser o país dos micro médios empreendedores vamos assim dizer certo bom então acho que isso ajuda a mostrar que que os trabalhadores como um todo que estão sendo empurrados para essa situação seja como PJ terceirizados micro empreendedores ou os que se mantém ainda formalmente contratados aí com os fatores inclusive de teletrabalho trabalho intermitente precisam de negociação precisam de proteção precisam que tenha quem os representem certo porque se não a situação tende a ser uma situação de maior precarização de maior acúmulo de renda no país e de perda não só de direitos mas de perda de fato de renda e uma maior concentração de renda no nosso país certo então acho importante o levantamento desses dados quem tem muitos dados neste sentido fez um estudo forte foi o CESIT então o CESIT tem estudado muito essa questão da pejotização muito do que eu estou falando aqui eu me baseei na pesquisa do CESIT de que nestes países menos desenvolvidos mais do que 50% da classe trabalhadora beira beira a pejotização e o pequeno empreendedorismo e tem uma curta duração esses empreendimentos é uma média de duração de vida de 1 a 3 anos eles citam então mais do que quase 60% dos empreendimentos tem essa vida curta são poucos os que conseguem se manter e se consolidar então para a gente conseguir com dados não com discurso mas com dados com experiências internacionais rebater esse discurso de que é bom de que é flexível de que é moderno de que é importante bom um outro aspecto que eu acho que a gente tem que trabalhar na contra informação e a gente sabe que a reforma trabalhista e a da previdência vai impactar obviamente todos nós mas principalmente a juventude que luta por uma inserção decente no mercado de trabalho por um trabalho decente certo é a gente também contra argumentar esse senso comum e tem pesquisas falando isso de que os jovens em geral não querem mais uma vida de trabalho semelhante a de seus pais né esse argumento usado de maneira genérica pela imprensa o tempo todo às vezes até de uma forma sutil genérica mas sutil para nos fazer crer que o emprego e o direito social são coisas ultrapassadas não são coisas modernas que a juventude não quer isso né que a juventude brasileira não quer isso certo bom recentemente foi feita uma pesquisa para uma grande consultoria internacional a Infocis que mostra que os jovens de todo o mundo ainda sonham em ter uma carreira profissional em corporações sólidas certo e os que sonham com isso superam com folga aqueles que dizem querer abrir a própria empresa a pesquisa foi realizada com jovens entre 15 entre 16 e 25 anos naquelas que eram consideradas as maiores economias do mundo bom foi feita no final de 2016 e essa pesquisa captava a esperança dos jovens do mundo todo com as possibilidades abertas pela educação formal pelo acesso à universidade pela estabilidade no emprego e por um emprego onde eles pudessem permanecer e evoluir aparece muito a ascensão a evolução no emprego mas não essa visão que vem sendo propagada de que então vamos todos montar startups e ser felizes porque ninguém precisa mais a classe trabalhadora não precisa mais de emprego formal e em relação ao Brasil se fala muito da ampliação no acesso a programas de capacitação profissional e ao aumento da escolaridade com subsídio e apoio de programas governamentais então que isso animava a juventude na busca desses empregos uma outra pesquisa realizada pela PUC Rio Grande do Sul também em 2016 apontava que 75% dos jovens brasileiros estavam fazendo curso superior e 57% dizia que preferia encontrar emprego numa empresa já consolidada e 8% apostavam que o caminho era fazer parte de uma startup certo e 15% diziam querer trabalhar por conta ok bom em aparente sintonia com essa tendência os jovens ouvidos pela pesquisa da PUC apontaram duas prioridades que tinham para os seus próximos empregos primeira plano de carreira bem estruturado 66% e um pacote de benefícios diversos e amplos 57% isso é luta histórica do movimento sindical certo benefícios e em especial uma carreira bem estruturada e isso é característica de grandes empresas ou médias que podem negociar a carreira um pacote de benefícios ok bom então acho que isso são dados importantes para a gente conseguir dialogar com a juventude conseguir trabalhar com contra informação escrever produzir divulgar certo essas questões essas informações acho que um outro tema uma outra frente que o governo ilegítimo e golpista vem atuando que além da retirada de direitos é a entrega dos recursos naturais e do patrimônio público brasileiro certo então a privatização da água da energia do gás e a redução do atendimento e dos serviços públicos de saúde e obviamente a redução do investimento na educação também com a aprovação da PEC de congelamentos da emenda constitucional de congelamento dos investimentos nos próximos 20 anos e uma rodada forte de privatizações em especial para água e energia certo que está bastante forte bom em relação a isso eu acho que é fundamental nós da internacional de serviços públicos temos um instituto internacional de pesquisa com sede em Genebra e nós temos feito estudos em relação a restatização e remunicipalização da água e também o DIESE soltou uma resenha muito bem estruturada muito bem feita que fala das experiências de reestatização e remunicipalização da água e energia no mundo por que eu estou dizendo isso? para ter mais uma frente de contra informação certo? porque então aqueles países que vieram na onda vamos aqui pegar o exemplo lá da que puxou a onda privatista e a retirada de direitos na Europa do governo da Tati lá em 79 que puxou essa onda e que isso se espalhou por toda Europa em vários países da Europa começam a rever então a gente tem Paris e mais 49 cidades na França remunicipalizando a água a gente tem também Berlim na Alemanha e mais 8 cidades da Alemanha remunicipalizando a água e pegando o exemplo de Berlim que a gente tem usado muito por que a gente tem usado muito por que aqui na cidade de São Paulo a gente está com uma campanha forte São Paulo não está à venda contra as privatizações mostrando tentando mostrar que as privatizações vão afetar quem mais precisa de serviços públicos de boa qualidade e qual é a linha da campanha a linha da campanha é que seja aprovado um projeto de lei de iniciativa popular na Câmara Municipal então estamos colhendo assinaturas e por meio desse projeto de lei de iniciativa popular que o prefeito faça uma consulta popular uma consulta à população se ela quer privatizar tantos e todos os serviços da cidade de São Paulo estádios cemitérios cultura educação enfim várias áreas e o que que Berlim fez? Bom Berlim tinha feito uma privatização ali no final dos anos 90 e Berlim optou por remunicipalizar a água a partir de um plebiscito feito na cidade por que que a população topou mesmo pagando a conta da multa certo? que é socializada nas contas entre a população remunicipalizar por que o serviço privatizado e são os mesmos argumentos que tem se usado nessas cidades da França é o mesmo os argumentos são utilizados em algumas cidades da Espanha e Berlim também por que? bom primeiro as empresas não cumprem as metas com as quais elas se as quais elas prometeram e assinaram no contrato elas não fazem ampliação do acesso a água e ao saneamento de acordo com as necessidades da cidade as tarifas são altíssimas não tem transparência não tem controle social então não se cumpre nada das metas as quais as empresas privadas se propuseram portanto a lógica do lucro não combina com direitos sociais com controle social isso está sendo demonstrado ao redor do mundo então isso é pra gente enfrentar esse discurso de que privatização dá mais competitividade mais efetividade mais qualidade mais produtividade bom lá na Europa em diversos países são 186 experiências de remunicipalização e restatização de água e energia nós produzimos inclusive um livro que está publicado em espanhol em inglês com esses dados não é possível então que a privatização seja certo a solução para a dificuldade em prover em atender todas as demandas que a população tem em relação a estes serviços se onde foi privatizado lá no final dos anos 90 algumas no final dos anos 80 outras dos anos 90 se está junto com uma decisão coletiva da população se restatizando em especial se remunicipalizando então são dados importantes para a gente não falar só somos contra a privatização para falar olha ao redor do mundo várias experiências de privatização não deram certo porque países com economias fortes porque países inclusive em desenvolvimento na Argentina começam também né Buenos Aires acho que a professora pode falar passou por essa experiência porque vários países começam a rever se é tão bom né se isso é tão efetivo então acho que são experiências importantes para a gente ter como base e isso falando do ponto de vista dos desafios né dessa disputa ideológica que está colocada nesse momento para enfrentar essas reformas e acho que para falar das oportunidades então né que oportunidades temos certo para enfrentar acho que talvez não seja oportunidade seja necessidade de lutar né a crise não é exatamente que ela está gerando boas oportunidades então é isso é positivo a partir do impacto negativo nós temos que nos reorganizar nós temos que reagendar a nossa pauta a nossa estratégia e temos que formular ações políticas e ações para esse enfrentamento então acho que é fundamental a gente retomar aqui acho que o Ari retomou parte deste processo já né Ari todo o debate que nós fizemos aqui no Brasil no Fórum Nacional do Trabalho buscando construir um sistema democrático de relações do trabalho porque como diz a Patrícia a reforma ela tem frisado muito isso eu tenho ouvido ela falar ela não é só trabalhista ela é trabalhista e sindical e sindical certo não a reforma sindical democrática que nós queríamos mas uma reforma sindical ao olhar deste atual e legítimo governo então bom nós não conseguimos implantar todo aquele conjunto de propostas de democratização das relações de trabalho de garantir a liberdade de organização a partir do local de trabalho de ter negociação coletiva natural estruturada a partir das regiões passando para contratos coletivos nacionais estamos enfrentando o tal do negociado sobre o legislado toda essa série de dificuldades e lá nós aprovamos um formulamos um conjunto de propostas boas mas a gente parou no reconhecimento das centrais sindicais com o imposto sindical não conseguimos naquele momento aprovar a proposta de uma contribuição negocial decidida em assembleia democraticamente durante a campanha salarial nós não conseguimos simplesmente devido a muitos fatores a conjuntura a falta de acordo entre as centrais impulsionar essa agenda de fim do imposto sindical e substituição gradual por uma contribuição negocial mais democrática e discutida coletivamente buscando fazer com que os sindicatos que como foi falado aqui a parte dos sindicatos que viviam ou vivem até até dezembro deste ano do imposto sindical e não negociam não sindicalizam não lutam pelos seus trabalhadores pudessem então de fato fazer uma transição também para um outro modelo certo? nós não conseguimos dar esse salto necessário e muita gente que dependia do imposto sindical se agarrou a ele para não trabalhar a construção dessa proposta alternativa bom agora o imposto sindical acabou certo? então não seria neste momento neste momento um momento de fato dos sindicatos trabalharem uma organização sindical efetiva por ramo de atividade trabalhar efetivamente a fusão de entidades entidades pequenas e muitas vezes que lutam que tentam negociar seja lá com o prefeito seja na média ou pequena empresa seja em entidades sindicatos maiores que negociam com grandes empresas não seria o momento de nós efetivamente trabalharmos a fusão de entidades começando internamente nas próprias centrais sindicais eu nem estou sonhando aqui em fundir o sindicato da base de uma central sindical X com o outro da central sindical rival e que disputa historicamente que tem outra concepção dentro é uma organização e uma efetiva unificação de entidades dentro da própria central sindical o que o Unison fez que é um sindicato inglês que representa um milhão e duzentos mil trabalhadores na Inglaterra para enfrentar a retirada de direitos as privatizações da Margaret Thatcher uniu todo mundo gente eles fizeram um sindicato onde tem comunista socialista cristãos certo as várias matizes ideológicas a saúde educação e o conjunto de servidores públicos do país não tem não tem política que altere relações de trabalho na Inglaterra se não houver negociação com o Unison então eles deixaram conseguiram deixar o que a gente sempre fala vamos deixar as divergências para fora o inimigo está lá fora não está aqui dentro vamos nos unificar eles conseguiram na prática isso então eu acho que a gente precisava aproveitar esse momento que houve o fim do imposto sindical dessa forma abrupta não de uma forma planejada não com uma transição democrática para isso porque muito desta fragmentação em pequenos sindicatos é por causa do imposto sindical gente porque só pode ter certo um único sindicato naquela base naquela mesma base então vai especificando 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 regionalizando cada vez por categorias menores e mais especificadas para garantir o registro sindical certo e com o registro sindical oficial consequentemente o imposto sindical não tem mais imposto não veio a ratificação da convenção 87 da OIT a plena liberdade sindical mas é uma oportunidade dentro dessa necessidade da gente conseguir ter sindicatos mais fortes para enfrentar esse momento onde tem um ataque forte ao sindicalismo no Brasil e a articulação em rede mundial porque todos nós debatemos muito dialogamos constatamos que há interesses internacionais fortes na retirada de direitos no Brasil certo porque as empresas internacionais querem cada vez mais pagar menos em relação ao custo do trabalho para implantar suas plantas as empresas internacionais americanas canadenses francesas cada vez mais tem interesse em comprar nossa água o nosso gás a nossa energia enfim os nossos serviços certo a quinta maior empresa americana United Health está entrando no Brasil com o nome de estou indo para a conclusão sim com o nome de Amil e está comprando hospitais chega numa enfermaria onde tem quatro pessoas demite duas exige as mesmas metas o mesmo número de atendimento em relação aos leitos que aquela enfermaria tem para duas pessoas reclamou está demitido a gente vai em parceria e por conta de toda uma informação que nós obtivemos com trabalhadores da ONU fazer uma denúncia no Banco Mundial por quê? porque a gente descobriu que essas empresas assinam doutor Eymar um compromisso de respeitar direitos trabalhistas e os níveis de emprego nos países onde elas vêm implantar suas empresas e não respeitam então a gente vai fazer toda uma denúncia internacional isso surgiu por meio de uma articulação internacional de um diálogo para uma troca de informações um intercâmbio onde nós pudéssemos ter essa reação a Internacional de Serviços Públicos possa ter essa reação e para ir para a conclusão acho fundamental também a questão do acompanhamento dos tratados de comercialização de serviços internacionais nós temos acompanhado muito o TISA na ESP que é o Trade International Services Agreement que é tratado de comercialização de serviços onde os países envolvidos e o atual governo por meio do Ministério das Relações Exteriores está trabalhando muito para o Brasil assinar o acordo garante que privatizou é irreversível reestatizar gente isso é uma cláusula draconiana não poder reverter não poder reestatizar segundo a patente não é do país em que está a planta é do país que está explorando aquela patente isso envolve insumos medicamentos tecnologia e o Brasil caminha para assinar no Mercosul que o Ari citou citou está tramitando no Congresso Nacional e eu lembro que o ex-ministro José Serra trabalhou para isso para assinar também a Silvia Portela que entende bem de Mercosul para assinar todo um outro regramento também para o Mercosul que afeta direitos trabalhistas e direitos de patentes então essa articulação da Internacional de Serviços Públicos da IEC Internacional de Educação do Industrial do Industrial que representa a indústria em nível internacional é fundamental para esse enfrentamento em rede porque o capital se articula e trabalha internacionalmente e por último eu acho que a gente tem o exemplo do Seiyu que é esse grande sindicato americano quando houve a reforma trabalhista lá na era Reagan eles fizeram todo eles pararam eles praticamente pararam essa é a narrativa que o companheiro Joe Simões faz para nós eles pararam por um ano e meio pararam fizeram todo um debate interno e um planejamento e reestruturaram sua atuação com dois focos a representação dos imigrantes que eles não tinham imigrantes e não tinham a juventude dentro do sindicato então eles deram toda uma reestruturação e o que? sindicalização campanhas amplas de sindicalização isso se une com o nosso momento de melhorar o financiamento sindical o auto financiamento sindical democrático e com a nossa necessidade de ter negociações de fato onde tenhamos peso e condições de encarar essa nova esse novo regramento das relações de trabalho no Brasil e dentro disso ainda conseguir continuar a ter conquistas sindicatos mais representativos fortes e com competência com condições de repensar sua estratégia no processo negocial como a Patrícia falou aqui que é a necessidade então lá o CIU investiu num forte processo de sindicalização a gente pega a maioria dos sindicatos sindicatos importantes no Brasil a gente vê que tem 20 25% de sindicalização acho que a gente pode melhorar bastante nesse nesse rumo e acho que um debate que acho que se torna urgente para nós é essa questão da unificação da fusão dos sindicatos eu não estou nem falando grandes sindicatos por ramo de atividade que eu acho que ainda não tem condições mas por setores minimamente você tem um sindicato de municipais grande e ali do lado você tem um sindicato só de professores municipais ou só de agentes comunitários de saúde municipais que esses sindicatos comecem a fazer fusão e tem diversos outros exemplos para conseguir de fato enfrentar a reforma trabalhista e sindical num outro patamar então eu acho que esses exemplos internacionais nos ajudam nos ajudam a nos inspirar um pouco mais para enfrentar esse momento e conseguir de fato mostrar para a população que é como essas experiências ao redor do mundo de fato não foram exitosas porque é o objetivo de melhorar as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora muito obrigada quero agradecer a Denise e antes de passar para as perguntas dizer que a experiência posta pelo Ari e pela Denise e ontem aqui também pelo Arthur no contexto do debate que nós organizamos nos traz mais aí uma reflexão sobre o papel do movimento sindical não pela fala dos seus assessores ou dos seus daqueles que acompanham ou que estão integrados numa perspectiva de reflexão mas sim na fala dos seus próprios atores ou seja de dirigentes sindicais como eles com experiência nacional e internacional e que podem portanto nos colocar para nós que somos especialmente assessores jurídicos ou assessores econômicos ou que estamos em institutos voltados para uma perspectiva científica para uma perspectiva de reflexão e auxílio para um momento como o que nós estamos vivendo é muito importante porque nos recoloca a dimensão que ontem foi trabalhada aqui por todos os professores e advogados que falaram de uma perspectiva internacional mas ao mesmo tempo sem desconsiderar as dificuldades que também no plano internacional se tem o Ari falou bem do que se vive também no plano da própria OIT que já não é de hoje quer dizer e é claro a mesma o mesmo ataque digamos aos direitos que se faz nacionalmente não seria diferente que se fizesse em organismos internacionais então isso nos coloca uma perspectiva de reflexão e de necessidade de nos apropriar também como disse a Denise de informações pesquisas que nos possa trabalhar o presente e o futuro das relações de trabalho no Brasil e no mundo então vou abrir agora como fizemos ontem cinco perguntas para um bloco já temos aqui encaminhando vamos lá o Carlos Cordeiro já pode começando nós fizemos ontem um está bem ali já passou fazemos um bloco de cinco a mesa responde depois verificado bom dia a todos e todas desculpa porque eu não tive ontem estava em outra reunião então não sei isso que eu vou falar aqui já foi falado ontem eu sou sindicalista pela Contraf sou diretor executivo da Contraf sou cutista tenho muito orgulho da nossa central e sou petista e estou começando desta forma porque eu acho que nós estamos hoje pagando pelos bons resultados até que tivemos na nossa categoria nos governos Lula e Dilma nós tivemos 20% de aumento real por exemplo nos salários e 40% de aumento real para o piso da categoria além de outras conquistas sociais e no governo Lula nós tivemos para mim um grande avanço que nós tivemos foi a lei de valorização do salário mínimo que com a valorização do PIB isso automaticamente aumentava o poder de compra do salário mínimo agora tanto na nossa categoria nós fizemos greve por 10 anos quanto nessa conquista frente ao governo Lula infelizmente nós optamos por um caminho de fazer isso sem a participação nem dos trabalhadores na sociedade não teve no caso da valorização do salário mínimo uma mobilização dos trabalhadores foi a negociação da nossa central da CUT direto com o governo Lula e as greves que nós bancários fazíamos e nós fechávamos quase que 20 mil agências mas a maioria dos trabalhadores ou estavam dentro da agência atendendo inclusive clientes de alta renda ou estavam na rua de trás abrindo uma agência do lado que a gente estava fazendo piquete ali na porta então nós não tivemos nessas conquistas uma participação direta dos trabalhadores e chega um momento desse de crise é óbvio que esses trabalhadores não estão com a gente porque nós não dialogamos com eles nós não trazemos eles para discutir com a gente então apesar dos bons resultados nós optamos por um caminho que não foi da participação dos trabalhadores e aí ouvindo hoje essa crise toda colocada essa falta de democracia às vezes a gente acaba fazendo a terceirização da culpa a culpa não é nossa de sindicalista a culpa não é da academia a culpa é de quem a culpa é do trabalhador que não veio com a gente a culpa é daquele que ficou batendo panela então muitas vezes essa terceirização da culpa a gente acaba afastando esse trabalhador esse cidadão para estar junto com a gente na luta do dia a dia uma outra coisa eu gostei muito da finalização da professora Marta que ela falou olha nós precisamos manter os valores e os princípios e mudar a forma e aqui o alerto para um perigo grande que já está acontecendo no movimento sindical nós estamos regredindo nos valores e nos princípios então não é manter professor é resgatar no movimento sindical os nossos valores os nossos princípios e achar sim uma outra forma de fazer por exemplo a luta que nós fizemos no dia 10 agora eu como sindicalista fico triste de ver isso porque não teve nenhuma unidade com as centrais até porque infelizmente nós não temos unidade de valores com todas as centrais e segundo se a gente continuar insistindo com esse modelo de fazer mobilização num dia de semana 10 horas da manhã isso é ato para a sindicalista a população jamais vai vir com a gente vai se mobilizar num dia de semana ou a gente faz as atividades à noite ou no sábado para trazer o povo ou nós vamos ficar fazendo atividade para a gente poder tirar foto e sair nos jornais nossos os nossos jornais sindicais então esse modelo de ato de sindicalista durante a semana na hora do almoço não vai levar a gente a romper com esse modelo que nós estamos vivendo estou acabando viu é e eu lembro de uma frase do Clemente do Dieze que ele falava que a soma das categorias é muito inferior à classe trabalhadora ainda bem que a gente está ouvindo agora algumas pessoas dizer que é preciso a gente olhar para os precarizados para os terceirizados e especialmente para os desempregados porque esses sempre fizeram parte da classe trabalhadora e foram abandonados por nós sindicalistas sabe por quê? porque terceirizado precarizado e desempregado não tem voto na diretoria do sindicato ou a gente muda o nosso olhar e faz de fato um olhar para transformar a sociedade ou a gente vai ficar se comendo nesse mundo sindical para ver quem vai mandar nessa máquina colocada obrigado meu nome é Carlos Juliana sou assessor do sindicato de Vitória na Vale e eu lembro de um trecho de uma frase de um poema do Mayakov eu falo sentado eu não vou ouvir tem problema? o Mayakov que ele tem um poema que ele diz o seguinte estou cansado de palavras perdemos a guerra ele conclui e ele conclui assim quem vai dar o grito e eu poderia citar outros o João Cabral diz isso em Tecendo Amanhã em Morte e Vida Severino o Casaldaga em Cemitério do Sertão o Drummond as leis não bastam e por aí vai o diagnóstico que o Ari fez que a Denise fez que ontem eu ouvi desde a primeira exposição do Oscar do Francisco do Guilherme da professora Marta agora quando ela fala que tem que reinventar repensar se o mundo do trabalho do século 21 está colocado nessa perspectiva que o Ari colocou e eu concordo não concordo com a parte do diagnóstico e o movimento sindical quando que ele vai ser reinventado quando ele vai dar o grito e eu vou dar dois exemplos eu nasci na CUT e a grande polêmica que tinha nos primeiros congressos era fim do imposto sindical quando tinha seis, sete correntes no Congresso de Belo Horizonte e o único consenso que tinha era fim gradativo do imposto sindical porque tinha a tese que era fim já fim não sei o que fim não sei o que aí sentava todo mundo e unificava no fim gradativo do imposto sindical era a única tese que dava consenso da corrente mais esquerdista e eu já fui uma delas hoje estou na articulação sindical e na CUT no PT não porque o diferente do que o Carlão colocou aí estou repensando isso a questão do contrato coletivo que a Denise colocou a questão da unificação de sindicato a questão do contrato coletivo essa é a discussão que nós fizemos no começo e para terminar eu até falei com a Silvia que ia citar o nome dela o artigo que ela fez é brilhante é um diagnóstico de hoje mas que eles já faziam nos anos 90 a gente já fazia só que nós não aplicamos e acho que nós e alguém perguntou aqui por que nós perdemos o debate da Previdência? e o debate da reforma totalista por que? por que que no dia 28 a gente não radicalizou para depois? por que que no dia da ocupação do Senado pelas mulheres ficou só naquele ato? por que que os federais também não ocuparam? por que que a CUT não ocupou? e por que que a greve do dia 28 não teve continuidade em outros atos? nós estamos perdendo esse debate dentro do movimento sindical e para concluir mesmo tem uma frase do Arafat que é marcante no discurso que ele fez na ONU em 74 entre a metralhadora e o ramo de Oliveira eu estou mais na fase de abandonar o ramo de Oliveira e eu acho que uma vai ser legal tem que pensar isso porque como dizem vários filósofos vivemos tempos sombrios e essa guerra nós estamos perdendo o Liana eu achei que você quer dar o grito eu fiquei esperando você dar o grito aí mas tudo bem agora é o Nilo eu tenho nossa eu tenho eu tenho três questões bem simples e diretas Patrícia eu gostei muito daquela entre outras coisas gostei de tudo da manhã inteira mas aquela pesquisa do IPEA que correlaciona as vantagens de ser sindicalizado com relação a não ser sindicalizado estou até no Coffee Break algumas pessoas conversaram comigo sobre o assunto eu estou partindo do pressuposto que aquela pesquisa ela compara determinada massa de dados e tira determinadas médias mas que ela conclui no fundo é que aquelas categorias que tem taxas maiores de sindicalização conseguem benefícios melhores porque dentro da mesma categoria ou da mesma empresa o não sócio o sócio tem as mesmas condições é isso e professora Marta duas para você a primeira ontem praticamente todo mundo falou das tendências de sindicalização a grande maior parte falando em queda a Patrícia fala que até 2015 aqui no Brasil nós tivemos um movimento contrário relacionado ao mergulho da economia e na Argentina como é que está essa questão da sindicalização tem como falar um pouquinho sobre isso e a segunda questão não menos importante é quem é mais grande Maradona ou Messi agora é o Urpia Urpia é você que vai dar o grito o grito tem que vir da sociedade como um todo não só dos petroleiros não bom dia a todos meu nome é Leonardo Urpia sou dirigente da Federação Única dos Petroleiros primeiro declarar a satisfação de ter uma assessoria como a LBS e demais o assessor também do Sindicato Bahia também estava ali e verificar que vocês que são os operadores do direito e principalmente os que estão aqui representam um grande fronte do debate da redemocratização e não só da pauta técnica jurídica laboral então a gente fica é uma satisfação ter esses operadores ao lado da classe trabalhadora lutando junto pela tentativa de associar e de extinguir a exploração do homem pelo homem pelo menos aqui no Brasil mas o aspecto seria interessante e gostaria que os que estiveram palestrando pudessem fazer uma rápida reflexão o que se colocou desde ontem aqui é que as reformas vieram caminhando para um patamar de desregulamentação e de retirada dos direitos e que pelo estágio comparativo com o que os aqui apresentaram nós temos ainda uma ladeira grande a descer pelo menos é o que foi apresentado no estado comparativo com as outras economias o que é grave gravíssimo e para que a gente possa bloquear isso diversas tentativas já foram feitas a gente não pode desqualificar as nossas tentativas de sair do mundo da disputa do mundo do trabalho e aí já tentamos já fizemos uma grave geral já tentamos nos reorganizar em frentes amplas e aí as duas maiores são a frente povo sem medo e o Brasil popular então já tentamos de um quase tudo para que a sociedade e não só a classe trabalhadora se insurja contra o golpe e contra essa retirada de direitos mas falta o grito que o companheiro também não deu e que a gente precisa fazer gritamos e aqui a CUT as centrais outras centrais estão gritando gritando e gritando e a sociedade continua sem nos escutar frente as diversas tentativas de trazê-lo o que é que o que é que necessário aí é uma pergunta para a expositora aqui da Argentina o que foi que ocorreu na Argentina que caracterizou uma retomada das regulamentações e por quê? se nós estivermos na esperança de que somente Lula em 2018 é a grande esperança da classe trabalhadora nessa retomada vai parecer grito de perdedão novamente quando a gente fular ele se tornar alguém tornar ele inelegível a gente não ter Lula que configura mais um golpe um golpe em cima do golpe e se tiver um candidato nosso continuarmos discutindo na frente democrática e perdermos a eleição e formos um enfrentamento mais radical tirando os ramos das oliveiras e pegarmos nas armas não seria um grito de perdedor e aí estariam estigmatizados de não aceitar o resultado que mesmo sabendo que faz parte do golpe estariam tentando desestabilizar novamente a democracia no país que não estamos inseridos nela já é boa tarde a todos e todas meu nome é Marcelo eu sou bancário e estou como dirigente sindical enfim do sindicato dos bancários acho que é muito bom o seminário porque conhecimento e informação super fundamental para a gente organizar a nossa ação política a nossa ação sindical e esse trabalho que nós fizemos nesses dois dias aqui comparativo em relação a outros países se a gente fizesse isso também ao longo da história do Brasil comparando qual foi o momento mais difícil para a esquerda e a classe trabalhadora se a gente fizesse isso talvez a gente chegue à conclusão e aí vou arriscar aqui e é mais um palpite do que uma análise e um estudo que é esse momento a gente teve momentos muito difíceis da história do nosso país mas de forma tão rápida tão rápida e contundente me parece que tudo acontece ao mesmo tempo ontem no Largo São Francisco se lançava frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional e a fala dos presentes era de um Brasil que vai deixar de ser Brasil é terrível de tal velocidade que as coisas acontecem ao mesmo tempo eu faço esse início de fala para dizer que eu acho que a gente veio de 12 anos de muitos avanços no nosso país era um país que se morria de fome no Nordeste Brasileiro e que de repente não foi de repente foi por vontade e decisão política a gente deixou de ter um país que passava fome por si só isso é a maior conquista histórica desse país por si só essas pessoas esses governos e essas decisões deviam ser defendidas defendidas para sempre no nosso país e de repente aconteceu exatamente o contrário tudo está sendo negado tudo parece que foi muito ruim isso eu digo do ponto de vista da opinião pública da sociedade brasileira que não defende pelo menos essa principal conquista que foi esses dois últimos anos e nós entramos nesse governo Lula Dilma nesse período a CUT o próprio PT os partidos esquerdos entraram de um jeito e saíram de outro nós entramos fortalecidos e éramos para ao longo dessa década nos fortalecermos muito mais e esse é o ponto da minha fala que eu queria dialogar com a mesa com a experiência por exemplo que a Denise trouxe dessa história do americano parece do setor de comércio e serviços porque a CUT entrou de um jeito a CUT entrou com o PC do B dentro da CUT a CUT entrou no início do governo Lula com a intersindical com hoje pessoal dentro da CUT e a CUT foi se desmontando fundou a CTB surgiu a intersindical sendo que o nome da CUT é central única das trabalhadoras dos trabalhadores a pretensão quando se fundou a CUT era reunir todos os trabalhadores de uma única central numa única direção por mais que dentro dela houvesse muita discussão muito debate a gente podia quebrar o pau dentro da central mas era para na hora da ação sindical estarmos unidos na hora que estarmos na rua estarmos juntos e não foi o que aconteceu nós entramos no governo de um tamanho e saímos menor do que entramos então esse foi um problema porque o governo poderia potencializar a organização dos trabalhadores poderia desenvolver a gente poderia ir para a academia e sair bombado e não fomos para a academia a gente se acomodou claro que tem conquista tem avanço tem que ser reconhecidos mas esse é um problema que acho que a gente precisa discutir muito e aí vem a pergunta essa experiência de fechar um ano e meio para balanço eu acho que não dá para parar de ir para a rua de fazer a resistência nesse momento mas que a gente precisa fazer olhar para e aqui uma uma experiência que foi nos relatada que a Denise nos trouxe é dos americanos que num momento muito também difícil né de desmonte lá nos Estados Unidos é eles pararam para rever né a sua ação sindical a sua estrutura sindical eu acho que a gente precisa fazer isso porque nesse momento de crise a gente fala muito de luta de classe nesse momento de crise a gente fala que tem que resgatar a luta de classe nesse momento de crise a gente lembra até do socialismo né parece que é uma crise que não é só uma crise política é uma crise existencial né mas eu acho que a gente não precisa ficar falando o tempo todo de socialismo e de luta de classe isso é inerente a nós isso tem que ser a nossa atitude isso tem que ser algo quase que natural nosso né então eu penso que eu quero terminar dizendo o seguinte o maior exemplo que nós temos hoje se na década de 90 era o MST hoje todo mundo fala de Guilherme Boulos e do MTST mas tem um grupo de meninas que vão para as ruas sem saber que são feministas mas que suas atitudes demonstram elas como tal feministas eu acho que hoje as jovens mulheres que lutam por direitos no nosso país tem atitude e a gente precisa ter essa atitude diante dessa crise né não precisamos falar de luta de classes e de socialismo mas nossa atitude tem que dizer isso obrigado obrigado Marcelo Ted para a final boa tarde a todos e a todas eu sempre brinco assim né que a gente vai caminhando em seminários oficinas assim a gente vai virando guerreiros né a gente vai na batalha na batalha a gente vai ficando e vai crescendo e aprendendo né eu sou o Ted sou da federação dos trabalhadores do ramo financeiro de Minas Gerais ok e assim vou resumir essa uma parte aqui porque assim acho que a gente tem que fazer um contraponto sobre uma questão histórica nossa né somos cultistas sim né mas assim a valorização do salário mínimo né e outras questões sociais que foram conquistadas não vieram fruto de uma coisa que caiu de paraquedas isso vem lá de 83 e até da resistência lá de 1964 que nos possibilitou chegar num patamar onde num governo popular né social a gente teve vários avanços para a população brasileira se a gente entrar entre prós e contras nesse debate aqui eu creio que a gente vai ficar muito tempo fazendo análise e a gente não vai crescer né então assim é a minha pergunta é bem objetiva hoje eu li uma matéria no globo né é uma matéria até empresarial onde se afirma o seguinte em 2020 57% dos trabalhadores vão ser robôs né ou seja né é nós estamos gente em 2000 não daqui a 20 anos né não em 2020 daqui a 20 anos 57% dos trabalhadores vão ser robôs então ou seja né historicamente isso é um período curtíssimo e nós estamos aqui debatendo como que a gente vai estar tentando organizar os trabalhadores pra fazer uma contraposição a todo um sistema de reformas que estão sendo nos impostos pra estar prejudicando o trabalho como um todo né então assim é aí eu a gente tem que analisar bem né não é só o trabalho a questão tecnológica ela é muito complicada né eu venho do ramo financeiro né os bancos já estão utilizando a inteligência artificial na implantação de serviços cada vez mais a categoria bancária está sofrendo com digitalização de serviços né hoje até coloquei o celular aqui hoje a gente faz tudo por smartphone não precisa ir mais a uma agência bancária então em síntese aí vai uma provocação pode usar principalmente como que isso está sendo discutido a nível internacional e como você vê né uma postura dos trabalhadores pra estar enfrentando essa dura realidade né porque assim ou num determinado momento a gente vai ter que pegar a metralhadora aí né nem metralhadora não vai adiantar nós vamos ter que jogar uma bomba no centro tecnológico né ou implementar uma reação aí a nível mundial aí você vai ter que pegar trabalhadores e principalmente ser excluídos pra gente conseguir fazer um contraponto porque senão nós vamos viver num tempo aí de exterminar do outro futuro obrigado obrigado Ted bom nós estamos com o nosso tempo bastante comprometido então eu vou passar rapidamente é pra quem tem pergunta mais objetiva então vou passar primeiro pra pra Marta é e depois pra Denise ah depois pra Patrícia depois Denise e Ari muito difícil vou fazer em duas partes uma parte tratar de numa primeira parte eu vou tentar transmitir uma sensação do que acontece no Brasil e o tempo todo na Argentina também a diferença é que aqui foi um golpe institucional e na Argentina ganharam as eleições né essa é a diferença para entender o que acontece entender que a gente perdeu e quando eu digo a gente perdeu eu digo nós do movimento popular não partido em particular e perdemos contra uma inteligência do século 21 que sabe usar a mídia e as redes e gerar imagens que vão contra os mínimos direitos mesmo contra os direitos mais mínimos eles são zen são uma ideologia zen esse é o diálogo deles é de paz e a violência estaria do outro lado né conosco e diante dessa imagem nas eleições presidenciais que eles ganharam por 2% na Argentina e recentemente as eleições legislativas por 40% então a partir desses dados nós temos que entender que a partir de apesar de ter recuperado o conselho tripartite do salário mínimo onde se incorporou pela primeira vez a CTA isso não valeu porque os direitos dá a sensação de que quando eles são adquiridos parece que é natural e as pessoas querem mais isso por um lado e por outro lado para responder sobre a taxa de sindicalização ela é alta entre 40 e 42% mas isso leva a um poder sindical que às vezes é sindical mas não dos trabalhadores isso acarreta algumas tensões complicadas embora como a pesquisa do IPEA que a Patrícia mencionou existe uma relação entre os trabalhadores que negociaram convenções né quando são centralizadas que conseguem melhores condições e maiores benefícios mas tem uma questão importante que mudou na Argentina nos últimos tempos que é que o movimento operário organizado começou a incluir entre as suas demandas os trabalhadores não registrados e os movimentos populares o organismo da economia popular mais forte pedia desde o final do governo personalidade sindical deram a eles personalidade social que era algo simbólico era um grupo social que não tinha patrões digamos mas é uma mudança que os trabalhadores registrados incluam os trabalhadores informais nas economias populares por isso eu acredito porque eu estive os 12 anos e meio do ministro Tomada eu estive com ele e participei de todo o esforço de recuperação de direitos eu também sei que o nosso governo movimento de trabalhadores fazia greves fazia marchas pelo pagamento de alíquota de imposto de renda e agora não fazem greve nenhuma pelas coisas terríveis que estão acontecendo então não acredito como eu já disse na minha fala que os problemas sejam os robôs no sentido que o robô vai substituir o trabalhador acho que existe uma questão muito mais difícil tem empresas com robôs mas as empresas com robôs precisam também de pessoal mais qualificado e para terminar sobre Maradona ou Messi eu na verdade acho que Maradona foi muito bom mas é o passado e Messi é o presente e o futuro e nós temos que pensar no futuro isso é o que nós temos obrigado bom tem várias colocações aqui que foram feitas todas muito pertinentes e instigantes e a gente poderia entrar aqui e a gente fica se controlando aqui para não entrar em todos os debates colocados das várias ideias aqui postas eu vou comentar só a pergunta que foi uma pergunta mais direta e depois vou fazer só um comentário geral com relação ao estudo do André a gente fala do IPEA mas não é do IPEA porque é do André que é um técnico do IPEA mas não reflete a visão da instituição é um texto para discussão e o André ele vem também ele assessorou a CUT há muitos anos atrás então ele vem de uma outra trajetória é um estudo que não chega portanto a essa conclusão explícita aqui colocada mas enfim para quem tiver a oportunidade de ver porque ele traz outros elementos que também foram citados aqui na mesa sobre a questão da fusão de sindicatos ele trata ali em um dos capítulos da média de tamanho de sindicatos do número médio de sindicalizados então são nós somos bem pulverizados com muitos pequenos sindicatos então acho que vale muito a pena olhar com cuidado e e ao ler com cuidado essa parte do comparativo da remuneração a conclusão que a gente chega exatamente essa então as categorias que tem que são mais sindicalizados ou que negociam mais ou que negociam de fato elevam o patamar dos ganhos dos seus trabalhadores sindicalizados ou não nós estamos falando de categoria mas não não está não chega a essa conclusão explícita no estudo porque ele é mais um texto para reflexão que também traz elementos mas não conclui não tem conclusões eu queria fazer aqui só para finalizar um comentário bem geral sobre as diversas colocações aqui feitas e sobre muito também aqui das falas da mesa eu acho também que a ação a postura o movimento ele é muito importante mas a narrativa ela é fundamental então ao se perguntar mas por que que nós não conseguimos mobilizar tão fortemente como nós fizemos no caso da previdência para a questão da reforma trabalhista primeiro porque ela é uma linguagem muito difícil ela mistura um monte de coisas e vem revestida de uma modernização e segundo porque nós perdemos a narrativa a narrativa de projeto nós perdemos a narrativa de projeto nós tínhamos claramente três projetos postos na mesa projetos de desenvolvimento se a gente pudesse assim definir do socialismo real do liberalismo e da social democracia e nesses últimos no período aí do governo Lula e Dilma o fato de acreditarmos de ter levado vamos dizer assim ao extremo a social democracia tudo estaria resolvido e nós perdemos essa narrativa então construir ou reconstruir uma narrativa é importante no processo de mobilização então essa reflexão que esse tipo de espaço nos possibilita porque não está dada nós não sabemos exatamente o que é quais são os caminhos então nós precisaremos nos encontrar muito para ir amadurecendo essa reflexão e trazendo outros para reflexão então talvez o que nós quando a gente olha tem diversos movimentos diversos espaços onde estão acontecendo coisas não é verdade que a sociedade não está mobilizada e está mobilizada muitas vezes de formas que nós não compreendemos a nossa geração as gerações anteriores a nossa não compreendem essas novas formas de mobilização que estão sendo construídas então a capacidade de reunir todos esses jeitos de mobilizar é que nós ainda não encontramos tem aí algumas tentativas muito interessantes à frente o povo sem medo à frente Brasil popular enfim que são frentes com essa concepção mesmo mas nós ao longo eu vou falar mais do movimento sindical propriamente dito que é quem eu me sinto parte e acompanho e me sinto parte dessa dessa construção talvez a gente tenha nesse último período recente nos encastelado e não e não nos abrimos para ouvir essas novas formas que não é a forma como a gente aprendeu e como a gente sempre fez então nos despojarmos dessa arrogância do conhecimento que todos nós temos talvez seja o primeiro passo para quem sabe ser ouvido então por essa nova leva de trabalhadores brasileiros obrigado Patrícia vou passar Denise e Ari acho que eu queria retomar uma questão que eu acho que ficou incompleta na minha fala que é como a partir da fala do Marcelo me instigou a complementar como o CIU se reconstruiu para enfrentar então toda a reforma trabalhista e sindical lá também porque a partir das reformas que ocorreram no governo Reagan a questão da criação de sindicatos ficou muito mais difícil nos Estados Unidos que eu acho que eles falam o tempo todo eu falei aqui só da sindicalização mas eles falam numa efetivo investimento em formação política e sindical destas pessoas que foram sendo trazidas por meio das campanhas de sindicalização eles falam muito em especial jovens e imigrantes que trabalham muito no que é a categoria deles comércio e serviços para um novo projeto de articulação de organização sindical então quando eu estou falando aqui em formação política porque talvez nós possamos pensar ah, mas todo mundo faz formação sindical aqui no Brasil isso não é uma novidade eu estou falando em investimentos em campanha de sindicalização e formação política que gastam investem no caso mais do que 50% do orçamento da entidade é um investimento pesado planejado constante em sindicalização e formação política sindical eu acho que inclusive isso ajuda muito na reconstrução de um projeto político de enfrentamento a todas essas estratégias liberais na época ou no caso nosso aqui neoliberal no Brasil esse investimento forte em formação sindical também pode ser uma inspiração não a formação ser algo a parte da luta que nós estamos enfrentando neste momento contra o golpe contra a retirada de direitos mas um motivo um impulsionador de trazer pessoas novas para os espaços sindicais e acho que essa questão das lutas das jovens que estão nas ruas lutando pelo direito ao aborto pelo direito ao próprio corpo pela autonomia das mulheres é fundamental o diálogo com essas jovens e com o conjunto da juventude que olha para os partidos e sindicatos e não tem vontade de participar não são só sindicatos houve uma desconstrução uma destruição do que é fazer política como se tudo fosse a má política ou rouba corrupção interesses particulares em detrimento de interesses coletivos como se política fosse isso então essa juventude não quer participar de sindicatos de partidos então este é um desafio duplo para nós não é só um desafio sindical é um desafio da juventude voltar a participar ou participar da vida política do país de uma forma em que ela não se veja a parte em organizações a parte destas entidades não precisa ser estar dentro dessas entidades mas se somar a essas entidades que as entidades sindicais e os partidos também representam essas lutas porque falando em especial da fundação da CUT o tempo todo na discussão da valorização do trabalho a base disso é o debate de que o que estrutura a desigualdade no mercado de trabalho é a classe gênera e raça certo? então as lutas feministas não estão apartadas deste debate de igualdade no mundo do trabalho de igualdade de direitos de combate a discriminação de gênero de raça com o olhar classista obviamente mas que se soma as lutas feministas então o desafio é esses movimentos entenderem que isso é uma somatória que isso não é algo ruim a parte corporativo e que tem como interesse manter um financiamento diferenciado para as entidades ou partidos acho que este é o desafio essa contra informação porque o que foi vendido na reforma trabalhista não é só que ela é boa e modernizadora é de que os sindicatos que estavam contra não queriam perder vou usar a expressão que foi usada na mídia a boquinha do imposto sindical então o movimento sindical foi destruído o movimento sindical inclusive o sério foi tudo no mesmo bolo então acho que quando eu falo em contra informação eu estou falando de unir mesmo a retomada da formação do ponto de vista político e do ponto de vista da recuperação dessas experiências em outros países para nós fazermos este enfrentamento e acho que de fato a crise atual quando a gente não tem alternativa do ponto de vista de um financiamento sindical do ponto de vista da liberdade de organização ela pode trazer essa oportunidade de então de então as entidades sindicais como não tem mais as amarras do imposto sindical certo então eu preciso me legalizar eu preciso do meu registro para poder ter um financiamento mínimo estarem mais abertas a fusão a unificação para conseguir de fato ter sindicatos fortes representativos com base em experiências que a gente tem na Alemanha nos Estados Unidos na Inglaterra em vários países do mundo para nos inspirar eu acho que a crise está impondo isso nós não conseguimos fazer no momento democrático no momento do Fórum Nacional do Trabalho conseguimos elaborar mas não conseguimos implantar um projeto democrático de relações do trabalho então agora na crise pelo menos parte deste projeto que diz respeito a uma organização sindical mais representativa e democrática eu acho que tem não é que tem condições de avançar precisa avançar muito obrigada bem rapidamente Eymar espero que o livro que esqueceram ontem e compraram cujo título era Ética, Moral e Ordem não seja abandonado como experiência está certo de cada um e de cada um de nós que estamos aqui nesse espaço que a gente continue lutando por esses princípios que são muito importantes nós vivemos nós estamos aqui numa geração de prata e ouro ou os cabelos estão prateados ou eles ficam dourados por conta de modernidades que os institutos de beleza nos permitem para responder rapidamente sobre a questão da indústria 4.0 ou da revolução industrial que nós estamos falando se nós não avançarmos numa proposta de que a produção e o lucro é que terão que financiar a assistência àqueles que vão ficar sem emprego no futuro porque não haverá emprego para tanta gente já que a robotização e tudo que vem aí de modernidade vai substituindo nós precisamos avançar nesse princípio de que o lucro é aquela questão dos bancos os bancos hoje praticamente não precisam mais de funcionários mas continuam pagando a mesma quantidade de impostos que pagavam antes portanto é insuficiente para poder justificar o tanto que ganham hoje e o pouco que despendem inclusive sobre questões salariais nós temos muitas ações a fazer pela frente dia 6 de dezembro está previsto a votação em primeiro turno da reforma da previdência e se isso acontecer nós já lançamos a CUT já diz o seguinte se botar para votar o Brasil vai parar e aí todos nós somos sócios nessa chamada de que o Brasil precisa parar no dia que for votar a reforma da previdência dia 5 ou 6 então tem tem uma série de questões então é o seguinte botou para votar vamos parar mas vamos parar não basta ficar com aquilo que nós ficamos lá atrás quando do golpe porque ficaram com aquela velha tradição do seguinte o morro foi quem mais foi beneficiado pelo governo no dia que o morro descer o golpe não passa o problema é que o morro não desceu porque nós não fomos lá chamar o morro para que ele descesse para defender as políticas públicas que foram tratadas isso é a reinvenção do movimento nós precisamos ir falar com aqueles que não estão nos ouvindo porque nós não estamos lá nós estamos falando para nós mesmo nesse sentido reinventar é fazer com que de fato nós ocupamos os espaços que nós de fato temos na sociedade porque é muito gente triste o debate da comunicação ele é muito antigo e quando é que nós vamos conseguir construir uma comunicação de fato que possa dialogar com todos os trabalhadores se nós temos mais de 10 mil sindicatos no Brasil o dia que o mecanismo de comunicação não precisar ter 10 mil fotos dos seus presidentes que se acham mais importantes do que o conteúdo do que tem que dizer para a classe trabalhadora essa também é uma reflexão que nós precisamos fazer eu não tenho nenhuma dúvida o movimento de 2013 pelos 20 centavos não tinha 20 centavos da conta tem toda a conta que foi paga no golpe no ano de 2016 quem não percebeu que não há movimento espontâneo que as coisas vão acontecendo porque tem que acontecer precisa começar a se apropriar um pouco da história porque a história sempre traz esse tipo de intervenção inclusive externa nas relações internas dos países para concluir nós precisamos avançar na construção de fato daquilo que a Patrícia falou a narrativa precisa ser construída e não tem jeito não há uma disputa entre verdes e amarelos nós precisamos fazer uma disputa ideológica nós precisamos mais de Paulo Freire nas escolas do que Alexandre Frota nós precisamos mais de democracia e o ano que vem democracia significa a volta de um governo democrático popular do que a intervenção militar que hoje além da intervenção militar também é judiciária nós não estamos precisando de Gilberto Mendes não estamos precisando de Sérgio Moro e não estamos precisando muito menos está certo de Bolsonaro nós estamos precisando viver e voltar a ter um ambiente democrático no Brasil e não há nenhuma dúvida sobre o futuro se tem verdade que nós precisamos construir um governo democrático popular não pode ser os 12 anos que foi inclusive o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma onde a democracia representativa é que tinha valor nós precisamos avançar e se queremos construir algo diferente a democracia tem que ser participativa tem que governar com aqueles que de fato estão organizados estão nas ruas forte abraço para vocês obrigado mais uma vez pelo convite bom quero agradecer imensamente Denise Ari Patrícia e a nossa convidada da Argentina nossa querida Marta agradecer agradecer a todos que aqui estiveram ontem e hoje inclusive até 15 para as duas de hoje e portanto com essas palavras eu encerro o nosso seminário e agradeço a nossa equipe que trabalhou bastante para que ele acontecesse hoje foi um dia feliz também para nós nós fizemos hoje assinatura formal de um convênio com a Castilha e Lamantia para pesquisas futuras e portanto também para nós hoje é um dia de comemoração então muito obrigado a todos e a todas e até os próximos pessoal pessoal só pedir para que não esqueçam de devolver os fones e retirarem os documentos pessoais e para finalizar nós temos algumas lembranças aqui para os palestrantes em agradecimento e para o nosso